Aí, tudo certinho? Conseguiram ver legal aí? Tá ótimo, tá show de bola. Se você tiver colocado algum vídeo, quiser passar, testar, pra ver se vai funcionar. Sim, coloquei três, na verdade, eu já fiz uns testes aqui, rodaram legal. Rodaram legal. Sim, já fiz até um teste na plataforma semana passada. Aqui, rodou bem, vai dar tudo certo. Ok, então vamos iniciando as nossas apresentações. Boa noite, galera que tá aqui na nossa sala de reunião. Sejam todos muito bem-vindos a essa noite de sábado, onde estamos todos aqui pra mais um dia de muito conhecimento, uma noite de muito network com o professor Jean Miranda, trazendo um assunto super importante pra todos nós profissionais, de acréscimo a estudantes e profissionais. Essa é uma noite bastante interativa, agradeço a todos que estão aqui, obrigada, Jean, por ter aceito o convite do NPK, de participar desse projeto, que só tem rendido muitos frutos no nosso coração, vendo a interação dos alunos, vendo que tá sendo muito satisfatório pra cada um. A cada noite eles têm projetado e visto várias áreas da radiologia, visto a radiologia com outros olhos, então tem sido muito bacana, desde o início até aqui e até o final, com certeza a gente vai manter sempre esse padrão, 100%, e com certeza só continuar acrescendo ainda mais a nossa categoria, tantos profissionais e estudantes que estamos aqui. Então, passo a palavra pra você. Muito obrigada, meu querido. Obrigado, Maria. Primeiramente, boa noite a todos. Queria já, de antemão, agradecer a presença de todos os colegas, profissionais, alunos que estão presentes no sábado de hoje. Queria parabenizar vocês por estarem um sábado desse, às sete e meia da noite, sentados em frente a um computador em busca do desenvolvimento profissional, em busca do aprendizado. Queria parabenizar vocês por isso. De profissionais assim que o mercado precisa, pessoal. De profissionais que estão em busca do conhecimento sempre, que estão em busca do desenvolvimento, tanto profissional quanto humano. E é disso que a gente precisa. Queria agradecer também a Maria, ao NPCA, pela oportunidade de estar aqui palestrando. Sou um rapaz do interior do estado do Rio de Janeiro. Uma pérola, escondido, guardadinho, mas que está aqui para todo o Brasil. E só tem a nos brindar com esse conhecimento fantástico que você tem. Sim, sou aqui do interior do estado do Rio, pessoal da cidade de Itaperuna. Para dizer para vocês, eu sou mais mineiro e capixaba do que carioca em si, que eu estou na divisa desses dois estados. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Jean Miranda, sou tecnólogo em radiologia de formação. Já atuo há 12 anos nos diversos métodos de radiodiagnóstico presentes hoje na atualidade. Com mais ênfase, com mais especificação, as áreas que eu mais atuo hoje no momento é a hemodinâmica, na área na qual eu sou especialista, a área na qual me dedico muito, a área na qual comecei meu início na carreira radiológica e me acrescentou muito profissionalmente até hoje. Muitas coisas que eu aprendi no setor de hemodinâmica me serviram para os demais métodos do radiodiagnóstico em geral. Eu também estou pós-graduando, terminando a pós-graduação agora em terceiro IRM. Posso dizer para vocês que a ressonância magnética é o amor da minha vida. Fica uma metade do coração, o atrioventrículo direito para a hemodinâmica, e o atrioventrículo esquerdo para a ressonância. Ressonância eu amo demais. Hoje estou focado somente na ressonância magnética, mas atuo também com a tomografia computadorizada em algumas horas do serviço, dependendo da rotina e do que tem a necessidade do serviço. Atuo no Hospital São José do Havaí, que é um hospital do interior do Rio de Janeiro. Como já disse, na cidade de Itaperuna, nós somos um hospital filantrópico, atendemos 70% dos pacientes do SUS e mais 30% dos convênios, mas somos referência em diversas áreas do radiodiagnóstico e cirurgia a nível da nossa região e até mesmo nível de Brasil. Para vocês terem noção, o tema dessa aula que nós vamos falar hoje, nós somos uma das maiores experiências a nível de Brasil com o tratamento do aneurisma cerebral. Então, eu vou vir aqui passar um pouco para vocês da minha experiência, do meu convívio diário com essa patologia, passar um pouco do conhecimento a respeito do que essa patologia causa, quais são os principais métodos de radiodiagnóstico dessa patologia e quais são os métodos de tratamento encontrados no mercado. Então, nós vamos falar um pouquinho de TCE, nós vamos falar um pouquinho de ressonância, nós vamos falar um pouquinho também de hemodinâmica. Tema esse no qual eu vou focar um pouco mais para apresentar para vocês esse método que é muito pouco falado a nível de Brasil, pouco se vê falando a respeito da hemodinâmica, pouco se vê falando da atuação do profissional das técnicas radiológicas dentro do setor de hemodinâmica. Então, eu vou passar para vocês hoje um pouco da nossa função dentro desse setor, um pouco do nosso convívio diário, espero que vocês gostem. Então, o tema específico hoje, pessoal, vai ser aneurisma cerebral, métodos de diagnóstico e tratamento. Como eu falei mais cedo, eu não considero essa aula somente como uma aula no qual nós vamos estudar o radiodiagnóstico, eu considero também um tema de utilidade pública, porque poucas pessoas conhecem o aneurisma cerebral, poucas pessoas sabem do que essa patologia pode causar aos nossos pacientes. Então, eu vou passar para vocês um pouco da história dessa patologia, para que vocês possam estar cientes sobre os sintomas e tudo o que possa acontecer com os nossos pacientes em relação ao aneurisma cerebral, tudo bem? Então, para começar, pessoal, eu vou passar para vocês um pouco sobre a história do aneurisma cerebral no Brasil, pegando fontes do Ministério da Saúde, que é o órgão regulador pela pesquisa de dados da área da saúde. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 6,5 mil pessoas morrem anualmente de aneurisma cerebral no Brasil. Para vocês terem noção, olha a quantidade de mortes que essa patologia causa a nível nacional. Então, nós temos que dar uma relevância melhor, nós temos que entender um pouco melhor o que causa essa patologia, o que essa patologia pode vir a oferecer aos nossos pacientes. Segundo esse estudo do Ministério do Trabalho, a maioria dessas mortes estão localizadas na região sudeste. Por que na região sudeste? Devido a fatores de hábitos diários, rotineiros das pessoas, aquela correria do dia a dia. Então, essas pessoas estão mais propícias a adquirirem o aneurisma cerebral. Mais para frente, a gente vai falar um pouco do que causa esse aneurisma cerebral. Então, na região sudeste, foi registrado o maior número e índice de morte de pacientes pelo aneurisma cerebral. Por ser uma doença com alto nível de gravidade, pessoal, cerca de 15% dos pacientes falecem antes mesmo de conseguirem atendimento médio. E outros 50% vão morrer mesmo após serem atendidos nos hospitais. Então, olhem o índice de gravidade, olhem o índice de morte e mortalidade dessa doença. Por exemplo, 15% dos pacientes falecem antes de conseguir atendimento. Por quê? Pode levar em consideração também a precariedade da saúde pública no Brasil, que não é toda a localização, não é toda a região que vai ter o atendimento apropriado para esses pacientes. Então, dependendo do sangramento que esse aneurisma causar ao se romper e dependendo da distância que esse paciente se encontrar de um hospital ou de um centro de atendimento médico que tenha suporte para esse paciente, ele vai vir a falecer antes de mesmo chegar e ter um atendimento próprio, tá? E reparem, 50% vão morrer mesmo após serem atendidos. Mas, Jean, como assim? Os pacientes vão ser atendidos pela patologia e vão morrer a si mesmo? Sim, esses pacientes vêm a falecer por conta da evolução clínica. O aneurisma cerebral, ele causa um extenso sangramento dentro das estruturas do encéfalo, nós vamos ver isso mais daqui a pouquinho. E esse sangramento, dependendo de sua extensão, ele pode evoluir esse paciente clinicamente em um estado bem ruim e esse paciente vir a falecer por conta deste sangramento em questão, tá? Outro dado importante que o Ministério da Saúde relata é mesmo quando o paciente sobrevive a hemorragia cerebral causada pelo aneurisma, em 50% dos casos, eles ficam com sequelas neurológicas desde leve até bem acentuada. Por exemplo, alguns pacientes ficam bem debilitados, ficam bem limitados após um incidente causado pelo aneurisma cerebral, tá? Então, o que é, Jean? Primeira pergunta que vocês me fazem antes da gente começar. O que é um aneurisma cerebral? Com o aneurisma cerebral, nada mais, nada menos do que uma dilatação anormal dos vasos cerebrais, quase sempre localizada entre as junções do ciclo de uíris. Aí é outra pergunta que vocês me falam, Jean. Vocês me fazem, na verdade, né? Jean, o que é esse ciclo de uíris? O ciclo de uíris, pessoal, nada mais é, nada menos, do que o sistema de irrigação colateral do cérebro. Ou seja, ele vai ser o sistema responsável por unir o hemisfério vascular anterior, do lado direito com o lado esquerdo, e fazer a união entre a parte anterior do sistema vascular com a parte posterior. Quais são os vasos que participam desse ciclo de uíris, Jean? Os principais vasos que participam desse ciclo de uíris vão ser os ramos da carótida interna, no qual nós vamos ter a comunicante posterior logo aqui abaixo, que vai ser responsável por unir o hemisfério vascular anterior direito com a parte posterior direita, né? O hemisfério anterior esquerdo com a parte posterior esquerda através da artéria comunicante, e vai unir o lado direito com o lado esquerdo através da artéria comunicante anterior. Como que esse ciclo de uíris funciona? Como que esse ciclo de uíris auxilia para esses pacientes, Jean? O que acontece da seguinte forma? Por exemplo, vai que aconteça uma obstrução lá embaixo, o anívio da carótida comum direita. Nós vamos ter dois mecanismos de sistema de irrigação colateral que vão ajudar a suprir a falta de oxigenação sanguínea, vão ajudar a levar sangue para as estruturas cerebrais, e com isso reduzir danos, principalmente causados pelo AVC isquêmico, né? Que é aquele episódio pelo qual nós temos um sofrimento por falta de oxigenação sanguínea, as estruturas cerebrais começam a falecer por conta da falta de oxigenação. Então, quando se falta o fluxo sanguíneo aqui na região da carótida interna direita, que ela vai bifurcar em cerebral anterior e cerebral média, os vasos da irrigação colateral, os vasos do folígono de uíris vão ajudar esse paciente com o fluxo sanguíneo que deveria ser fornecido pela carótida interna, tá? Então, Jean, onde que acontece o aneurismo? O ciclo de uíris é um dos principais locais de formação do aneurismo cerebral, por quê? Ele é um fluxo, ele é um divisor de fluxo também, ele controla a dinâmica do fluxo dentro dessas estruturas, e ele sofre uma maior pressão. Então, por exemplo, os principais vasos do ciclo de uíris, onde a gente tem a maior incidência de formação dos aneurismos, vão ser a artéria comunicante anterior, que vai ser aquela que vai ser responsável por comunicar o hemisfério vascular direito com a esquerda do cérebro, ela corresponde a 40% dos aneurismos cerebrais, outro vai ser a comunicante posterior, que vai corresponder a 20% desses aneurismos cerebrais, outro local importante também é a bifurcação da artéria cerebral média, onde a gente tem um fluxo constante, dependendo da patologia da doença, nós vamos ter um aumento da incidência de aneurisma cerebral nessa estrutura, essa parte vascular corresponde a 34% dos aneurismos cerebrais, e nós temos aqui no topo da artéria basilar correspondendo a 4%. Esses aneurismos aqui, a gente até brinca aqui no serviço, nós chamamos eles de aneurisma boneco de posto. Por que aneurisma boneco de posto? Se vocês observarem, aqueles bonecos que ficam no posto fazendo aqueles movimentos, oxigenação, o ar passando por dentro, ele fica movimentando nos braços? Então, a artéria basilar faz esse formato. A gente tem aqui os braços do boneco, aqui a cabeça, sendo que a cabeça é o ponto fatal do paciente, a cabeça seria a formação do aneurisma do topo da artéria basilar. Então, esse aneurisma aqui é um dos principais causadores de sangramento na região posterior também, e é uma das principais topografias que nós vamos encontrar os aneurismos do encefalo. Tudo bem? Então, agora falando-se de sintomas do aneurisma cerebral, quais são as principais causas do aneurisma cerebral, sintomas, não desculpe, as causas do aneurisma cerebral. O aneurisma cerebral acontece devido ao enfraquecimento da parede do vaso e pelo aumento da pressão sanguínea sobre o mesmo, ou seja, pacientes que têm hipertensão, esses pacientes vão causar uma alteração no endotério do vaso. Aqui a gente tem uma imagem seccional de uma artéria, lembrando que a anatomia da artéria é diferente da anatomia do sistema venoso, por conta de suas particularidades. A gente tem aqui o endotério, que é a parte mais interna do vaso, onde está em contato com o fluxo sanguíneo. Nós temos o tecido elástico interno, que vai ser responsável pela elasticidade, pela contração desse vaso durante a pulsação do fluxo sanguíneo. Nós temos as estruturas, as células musculares lisas, o tecido elástico externo e o tecido conjuntivo. Enquanto nós temos os causadores do aneurisma, que geralmente têm origem relacionada ao uso de tabaco, drogas, a hipertensão arterial, infecções, traumas de outras origens, isso vai acontecer o quê? Vai causar o enfraquecimento das estruturas internas do vaso e esse enfraquecimento com o aumento do fluxo sanguíneo causado pela hipertensão arterial vai gerar uma dilatação anormal nesses vasos e essa dilatação anormal acontece pelo enfraquecimento das estruturas normais, da estrutura celular interna do vaso. Então, esse aneurisma vai acontecer de forma que ele vai crescendo, se desenvolvendo com o passar do tempo, se desenvolvendo com o passar do aumento da incidência dos efeitos que as origens que vão relacionar o aneurisma vão causar nesse paciente. Então, futuramente, esse aneurisma sangra e causa um estrago, tá, pessoal? Existem casos onde os aneurismas cerebrais estão relacionados diretamente à origem congênita, ou seja, isso vem de uma herança genética, né? Por exemplo, o pai ou a mãe da pessoa já sofreu de um aneurisma cerebral, então, a pessoa tende também a ter esse aneurisma cerebral, tende também a sofrer com algumas sequelas ou algum dano causado por esse aneurisma cerebral. Esses aneurismas cerebrais de origem congênita vão corresponder a 15% dos casos, tá? Então, se você tem um pai ou uma mãe ou algum parente próximo que já sofreu com aneurisma cerebral e apresenta alguns sintomas que nós vamos ver à frente, a gente tem que ter certa cautela, tem que ter cuidado para que vocês não sofram também com essa patologia em questão. Então, Jean, quais são os sintomas do aneurisma cerebral? Em alguns pacientes, o aneurisma cerebral se passa despercebido, o paciente se apresenta sintomático, ou seja, não vai ter sintoma nenhum relacionado ao quadro clínico correspondente ao aneurisma cerebral. Alguns outros pacientes vão sentir uma visão dupla em alguns casos, a perda da visão e a queda da pálpebra, Em aneurismas gigantes da artéria comunicante posterior, que nós vimos lá atrás, pode causar a compressão do terceiro par craniano, que a gente chama de nervo óculo-motor, a compressão desse nervo vai impedir que esse paciente tenha movimentação da pálpebra e algumas outras funcionabilidades do sistema ocular, então esses pacientes podem ter uma queda de pálpebra, não conseguem movimentar a órbita ou até mesmo as estruturas, o que pode se corresponder a um aneurisma cerebral proveniente da artéria comunicante posterior, outros pacientes vão sofrer de cefaleias crônicas do tipo frontal, temporal ou occipital que seja, então esses pacientes que não têm melhoras com tratamento clínico, medicamento e medicamentoso, o médico vai solicitar algum método de aquisição de imagem para avaliar se esse paciente pode ou não estar sofrendo de um aneurisma cerebral, né? E outros pacientes podem sofrer uma dor de cabeça de forte intensidade de origem de origem súbita, né? Vindo de recorrente de desmaios, perda do nível de consciência, isso pode significar que o aneurisma se rompeu, ou seja, aquele aneurisma foi crescendo, 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 a pessoa pode vir aqui se sentindo assintomática ou apresentando algum desses sintomas que nós falamos aqui, vai chegar um ponto que esse aneurisma vai crescer de tamanho determinado onde ele não vai mais comportar aquele fluxo sanguíneo ali dentro devido ao enfraquecimento da parede do vaso, então esse aneurisma vai sangrar e esse sangramento causa transtornos cerebrais intensos e esse paciente vem a sofrer desmaios súbitos e demais fatores esses que nós correlacionamos aqui abaixo. Então, Gê, quais são os tipos de aneurisma cerebral? Quais são os tipos de aneurisma que nós vamos encontrar no inseto? Existem três tipos principais de aneurisma cerebral, tá, pessoal? Sendo que, na verdade, os mais encontrados são esses dois tipos aqui, que é um aneurisma sacular, um aneurisma sacular é um aneurisma que forma um bolso ou sacos, principalmente nas estruturas onde nós temos uma bifurcação ou uma dinâmica de alteração brusca do fluxo, né, esse aneurisma ele vai crescendo de tamanho na parede do vaso enfraquecida, ele vai formando como se fosse uma bexiga, né, como se fosse um balão de aniversário que a gente vai sofrando, ele vai enchendo, 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 vai chegar num determinado ponto que esse balão não suporta mais sangue, né, não suporta mais o ar, então isso vai romper e vai causar uma hemorragia dentro do sistema cerebral, do sistema nervoso central no qual nós vamos falar um pouco mais à frente. Um outro tipo de aneurisma, é um aneurisma não tão encontrado, não tão comum no sistema, no sistema de circulação dos vasos intracranianos, é um aneurisma fusiforme, né, é um aneurisma clássico, aneurisma típico das artérias, da artéria aorta em todos os seus segmentos, desde a ascendente, do arco aórtico até a aorta descendente e abdominal. O que que é esse aneurisma fusiforme? O aneurisma fusiforme é quando ocorre uma dilatação de todo o segmento do vaso sanguíneo. Então, vocês vejam aqui, que diferente do aneurisma sacular, ele não acomete em uma bifurcação ou em uma parte em específico, ele acomete todo o vaso. Então, o que que esse aneurisma vai causar? Ele não vai causar um sangramento igual esse, esse aneurisma vai causar uma alteração na dinâmica do fluxo aqui na região central, onde acontece essa dilatação, ou seja, o fluxo vai ficar confuso, ele vai pra cima, ele vai pra baixo, ele vai rodar, então, desse ponto em particular acima, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma perca de fluxo sanguíneo suficiente para irrigar as estruturas, e na maioria das vezes, esses pacientes sofrem com episódios de AVC isquêmico constantes, tá, Jean? Tá, pessoal? Então, como Jean, em quais vasos pode acontecer esse aneurisma de origem fusiforme? Principalmente, pessoal, o aneurisma fusiforme vai acontecer na artéria basilar, não sei se vocês já ouviram falar em algum lugar ou na rede social, da artéria dólico-basilar, essa artéria dólico-basilar é nada mais, nada menos do que uma dilatação anormal de todo o segmento da artéria basilar, no qual nós vamos modificar a dinâmica do fluxo sanguíneo dentro da artéria basilar, então, a irrigação sanguínea posterior vai sofrer com isso e esse paciente vai ter eventos químicos na topografia no qual esses vasos ficam responsáveis pela irrigação sanguínea. Outro tipo de aneurisma que não é tão comum, tá? A gente vê muito pouco na região intracraniana são os aneurismos dissecantes que são causados por uma lesão aguda na lâmina elástica interna da artéria, naquela estrutura que a gente viu no slide anterior, onde nós temos uma lesão na parte interna da luz do vaso e isso causa um aneurisma de dentro para fora, a gente não consegue ver, ele vai causar também uma dilatação fusiforme do vaso, mas só que esses tipos de aneurismos acontecem mais na artéria carótida comum, mais abaixo, nos vasos intracranianos nós não encontramos tanto esse tipo de aneurisma. Nós temos mais ênfase do aneurisma sacular, que é o maior percentual dos aneurismos intracranianos, em alguns casos nós temos aneurisma fusiforme. Então aqui nós vamos falar agora um pouco sobre o tamanho dos aneurismos cerebrais, né? Os aneurismos cerebrais podem variar desde o aneurisma pequeno, que é aquele aneurisma que possui tamanho menor do que 7 milímetros, nós vamos ter também os aneurismos de tamanho médio, que vão variar entre 8 a 12 milímetros, vão existir também os aneurismos grandes, que vão variar entre 13 a 24 milímetros, esses aneurismos são os aneurismos que mais podem vir a ter um sangramento, e o sangramento por ele ser de tamanho grande vai ser um estrago bem maior, e nós temos os aneurismos gigantes, quando nós temos aneurisma com tamanho maior do que 25 milímetros. Então, pessoal, esses são os três tipos, os três não, os quatro tipos de tamanho que a gente encontra de aneurisma cerebral, aqui nós temos imagens de dois desses tipos de aneurisma, aqui a gente tem um aneurisma médio, de tamanho médio, de entre 8 a 12 milímetros, na região da artéria comunicante anterior, como eu sei, que essa imagem aqui corresponde à artéria comunicante anterior. Vejam bem, essa aqui é uma imagem de uma angiografia com subtação digital realizada no setor de hemodinâmica, aqui nós temos os ramos da carótida interna, nós temos aqui o segmento cavernoso, aqui mais à frente nós vamos ter o segmento oftalco, mais posterior ao segmento comunicante, aqui nós vamos ter a bifurcação, onde nós vamos ter aqui a artéria cerebral média e aqui a artéria cerebral anterior. Lembrando lá atrás que a gente viu na anatomia, o que faz a união entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo da região anterior do cérebro é a comunicante anterior, então aqui nós temos um aneurisma na topografia, lembrando que esta topografia é a topografia onde nós temos a maior incidência de aneurisma cerebral, tá? Então aqui nessa outra imagem a gente já tem uma arteriografia ou angiografia da carótida interna no seu lado esquerdo, né? Onde nós vemos aqui um aneurisma gigante de proporções enormes e de tamanho enorme no segmento cavernoso da artéria carótida interna, vocês observarem, olha o tamanho desse aneurisma, ele chega a ser até um pouco maior do que algumas estruturas encefálicas, tá? Esse aneurisma, se acontecer de sangrar, ele causa um transtorno muito grande ou às vezes danos até irreversíveis para esse paciente, então esse paciente aqui é um paciente que tem sério risco da sua integridade física e saúde, tudo bem? Então nós vamos começar a falar agora, pessoal, um pouco sobre os principais métodos de diagnóstico do aneurisma cerebral, né? Quais são os principais métodos que nós vamos encontrar para diagnosticar essa patologia em questão? Entre elas, nós vamos ter a aneurm dos vasos intracranianos, tá? Porque eu frisei aqui a fase arterial. Lembrando que os estudos de aneurissonância do encéfalo, dos vasos intracranianos, nós vamos ter dois tipos, né? a fase arterial, onde nós vamos avaliar as patologias e as alterações nas artérias e nós vamos ter também um estudo venoso, onde nós vamos estudar os seios durais, suas alterações e suas patologias, tá bom, pessoal? Então toda vez que a gente falar de aneurm dos vasos intracranianos ou se vocês virem um pedido médico a respeito, vocês vão ter que avaliar se o estudo em questão vai ser da fase arterial ou da fase venosa. Nós temos também a mesma coisa para a Tc, tá bom? Anjo, Tc dos vasos cerebrais intracranianos, sejam ele arterial ou venoso. Nós vamos ter a Tc do crânio, tá? Essa Tc do crânio é aquela Tc rápida que a gente faz em paciente que chega com cefaleia ou o médico solicita para avaliação de algum acidente esquemico transitório ou hemorrágico dentro das estruturas do encéfalo. Ela é mais válida para pacientes que chegam com hipótese diagnóstica, de aneurisma cerebral roto, no qual esses pacientes precisam de um método de diagnóstico rápido que resolva a questão para a conduta clínica do paciente. E nós temos também a arteriografia cerebral dos vasos intracranianos e aquela realizada no setor de hemodinâmica. Então aqui nós temos um equipamento de ressonância magnética, nessa outra imagem nós temos uma tomografia computadorizada e aqui nós temos um angiógrafo. Nós vamos relatar cada um desses três métodos em particular nos slides à frente. Então pessoal, começando pela angiorressonância magnética. A angiorressonância magnética, geralmente a angio cerebral que nós falamos, é um método de radiodiagnóstico no qual nós não utilizamos a radiação ionizante para a aquisição das imagens. Lembrando que o princípio de formação de imagem da ressonância magnética é diferente dos outros métodos radiológicos. Por quê? Nós temos como princípio para a interação a presença de um campo eletromagnético estático. Esse campo eletromagnético estático vai interagir em particular com os prótons de hidrogênio presentes no nosso corpo. Esses prótons de hidrogênio tendem a se alinhar dentro desse campo magnético estático. Então nós vamos ter ondas ou pulsos de radiofrequência que vão interagir, causar alterações nos movimentos desses prótons de hidrogênio. Então nós vamos ter a captação de imagem após esse processo. Lembrando que sem o campo magnético estático e sem a radiofrequência não se é possível obter imagens por ressonância magnética. Então esse é um dos principais métodos utilizados hoje no radiodiagnóstico para avaliar pacientes com suspeitas de aneurisma cerebral. Primeiro por quê? Primeiro que ele não usa radiação ionizante. na maioria das vezes ele também não usa do meio de contraste. A gente usa um método para avaliação dos vasos intracranianos na fase arterial que nós chamamos de anjo-ressonância no método TOF que vem do inglês time of flight que significa tempo de voo de fluxo. Esse é um tipo de técnica que minimiza o sinal dos tecidos cerebrais estacionários e dá uma ênfase melhor nas estruturas vasculares através do uso de baixos TRs que vão anular os prótons daquelas estruturas. Então a gente consegue evidenciar e avaliar as estruturas dentro dos vasos sem a necessidade do contraste. Tá bom? Esse é um tipo de método que possui uma excelente resolução espacial das estruturas vasculares. Como eu já disse a gente tem uma excelente visão dessas estruturas. Aqui nós temos umas imagens por exemplo aquele aneurisma boneco de posto como eu falei lá atrás que é o aneurisma do topo da artéria basilar que vocês observarem aqui a gente tem uma angiorresonância com uma reconstrução do método MIP máximo de identificação de pixel onde nós invertemos o sinal das estruturas e conseguimos ver detalhadamente aqui a artéria basilar aqui a artéria cerebral posterior aqui a artéria cerebral superior e aqui uma extensa dilatação aneurismática aqui nós temos imagens em volume renderizado onde nós conseguimos evidenciar ainda melhor a formação dessas estruturas aqui também uma outra imagem aqui nós temos um outro aneurisma proeminente da artéria comunicante anterior mais uma vez esse aneurisma é um aneurisma sacular de tamanho médio médio para pequeno mas se a gente observar ele tem colo largo o que prejudica um pouco o tratamento endovascular que nós vamos falar um pouco mais futuramente e aqui nós temos um outro aneurisma um pouco mais acima numa topografia não tão habitual que é na topografia da bifurcação da artéria do corpo caloso tá bom pessoal então o que a gente tem que entender o que a gente tem como profissional avaliar nas estruturas da angiorresonância magnética aqui eu coloquei uma imagem comum habitual que a gente encontra no dia a dia na angiorresonância então aqui nós temos a visão dos vasos o segmento da carótida interna o seu segmento clinoide cá embaixo tá segmento petroso na verdade onde ela passa pelo forame do seu petroso nós vamos seguindo aqui as estruturas nós temos o segmento cavernoso isso do lado direito do paciente anatomicamente se falando aqui nós vamos ter a artéria oftalmica saindo um pouco a frente só que a gente não consegue evidenciar pelo plano de corte logo após a gente vai ter a artéria comunicante posterior que vai ser aquela responsável por unir o hemisfério anterior direito ao hemisfério anterior esquerdo a bifurcação da carótida interna que vai formar a artéria cerebral anterior que vai vir para a região central que vai ser responsável por iringar a parte central e a parte mais anterior do hemisfério cerebral e aqui nós vamos ter a artéria cerebral média que vai ter várias ramificações essas ramificações vão enrigar o lobo da ínsula e demais outras estruturas na região externa e posterior do cérebro então aqui a gente tem a carótida interna do seu lado esquerdo com os mesmos segmentos aqui a gente tem a artéria cerebral anterior a junção vai formar aquela comunicante anterior como a gente já falou então aqui a gente tem a cerebral média também e aqui nós vamos para a região do vaso que vai irrigar a região posterior do encéfalo começando pelas artérias vertebrais as artérias vertebrais elas vêm lá de baixo da artéria subclávia direita e artéria subclávia esquerda essas artérias vão entrar pelo forame vertebral da coluna cervical vão se juntar aqui em cima e formar a artéria basilar aqui abaixo nós temos dois segmentos vasculares importantes que é a artéria paica que é a artéria cerebelar anterior inferior e a artéria aica que é a artéria cerebelar posterior inferior que vão irrigar a região do cerebelo e tronco cerebral aqui nós vamos ter a artéria basilar essa artéria basilar vai se juntar e formar os ramos cerebrais posteriores e cerebrais superiores tudo bem? então a anjo-ressonância é só vantagem você quer defender o seu bicho já que você gosta da ressonância e ela não existe nenhuma desvantagem em particular em relação aos outros métodos sim ela existe desvantagem sim pessoal principalmente no que se diz respeito a tempo de exame uma anjo-ressonância magnética dos vasos intracranianos ela é um pouco prolongada ou seja o tempo para aquisição das imagens é um pouco elevado dependendo do equipamento que você utilizar dependendo da potência do seu gradiente da sua bobina você vai ter em torno de 10 a 15 minutos dependendo do estudo do seu protocolo de serviço então isso é uma das falhas da anjo-ressonância magnética porque um paciente que chega no PS com hemorragia subaracnoide em fase aguda e precisa de um fechamento diagnóstico mais rápido e preciso 15 a 20 minutos que você gaste com esse paciente dentro da ressonância você pode custar vai em curso a vida desse paciente então o tempo é um dos uma das desvantagens da ressonância magnética nem tudo são flores nós temos que vir aqui e relatar a verdade sobre o método também um outro tipo de problema relevante que a gente encontra muito são as relacionadas contra indicações sejam elas relativas ou absolutas lembrando que o pessoal fica muito preocupado hoje em dia com a questão do marca passo lembrando que o marca passo cardíaco ele teve uma evolução muito grande nos últimos anos nem todo marca passo cardíaco agora conta indicação absoluta para ressonância magnética existem marca passos cardíacos que podem corresponder bem a ressonância magnética mas não só existe pegar esse paciente e colocar ele na sala e fazer o exame já que ele é compatível existe algumas particularidades algumas especificações nós temos que realizar esse paciente portador de marca passo antes de realizar a ressonância magnética por isso muitos serviços hoje em dia no Brasil afora ainda não fazem pacientes com marca passo cardíaco então ele é uma das contra indicações absolutas a princípio dependendo do serviço que vocês vão encontrar dependendo do médico que vocês vão encontrar de plantão é importante para nós profissionais que vamos trabalhar na ressonância magnética tenhamos o conhecimento do que se realmente pode do que se realmente não pode se fazer dentro de um setor de ressonância magnética primeiro pessoal temos que tirar aquela ideia a ressonância não usa radiação então a gente não tem que estar preocupado com esse paciente nós temos que ter uma precaução nós temos que ter uma certa cautela com esses pacientes sim porque nós não temos a radiação ionizante mas nós temos presente o campo magnético estático que tem um poder de atração enorme então a gente não pode entrar com nenhum tipo de objeto ferromagnético ao redor das estruturas da sala porque o índice desse campo magnético puxar qualquer estrutura metálica causar aquele efeito míssil a gente pode causar danos ao paciente danos ao equipamento levar até o paciente a obra no caso mesmo se encontre dentro do isocentro da máquina então a segurança em ressonância magnética é hoje um tema a se levar em consideração sim é um tema a se levar a ter mais cuidado e cautela sim um outro tipo de contraindicação que também é considerado uma contraindicação absoluta mas hoje evoluiu um pouco com a modernização dos clipes de aneurisma cerebral é o clipe de aneurisma cerebral em questão como eu estou falando os mais antigos que eram utilizados quando não tinham tratamento endovascular ou tratamento endovascular não era eficaz para tratar certos tipos de aneurisma esse tipo de clipe ele sofre um torque ou seja por ele ser um objeto ferromagnético por ele ser uma estrutura metálica o campo magnético presente ele vai causar torques ou seja vai causar oscilações nesse clipe de aneurisma então como vocês observam aqui esse clipe de aneurisma vai estar tapando nada mais nada menos do que a entrada nada de sangue dentro do aneurisma então se esse clipe sai da posição se ele se movimenta o que vai acontecer esse clipe vai arrebentar vai causar um extenso acidente vascular encefálico nesse paciente e a gente pode levar o paciente a óbito dentro da sala tá então tem que se ter cuidado cuidado sim com a segurança do paciente em ressonância magnética estudem procurem se aperfeiçoar não vou entrar tanto nesse assunto porque é um assunto muito prolongado requer um pouco mais de tempo tá mas eu acho que outros colegas outros profissionais vão falar a respeito desse tema futuramente então vocês fiquem atentos em relação a isso outro problema muito grande que a gente tem na anjo ressonância magnética é relacionado aos pacientes mais idosos por que os pacientes mais idosos para a anjo ressonância magnética fluir de forma concreta a gente conseguir uma imagem radiodiagnóstica laudável a dinâmica do fluxo dentro desses vasos ela tem que ser condizente ou seja ela tem que ser constante geralmente pacientes idosos eles têm a bomba cardíaca ruim ou seja o coração no contrário de forma suficiente para levar sangue suficiente para as estruturas encefálicas o outro problema que a gente tem é que aquele paciente idoso aquele paciente que apresenta placas de aterosclerose ou seja doenças dentro do sistema vascular arterial desses pacientes principalmente a nível de carótida que está na região do pescoço nós vamos ter um problema de dinâmica de fluxo ou seja o fluxo constante que a gente precisa para captar o sinal e produzir a imagem quando ele bate aqui naquela placa de aterosclerose o que vai acontecer ele vai ficar confuso ele vai em sentidos e direções diferentes então a máquina não consegue captar não consegue interpretar o sinal dessas estruturas e isso pode causar falsos negativos que podem levar o radiologista a uma interpretação e uma avaliação inadequada do estudo tá lembrando que a angiorressonância pessoal a gente não avalia dinâmica de fluxo nem na angiorressonância nem na tomografia o método para avaliação de dinâmica de fluxo dentro desses vasos vai ser a angiografia ou arteriografia cerebral como vocês queiram dizer porque lá a gente vai avaliar tanto a anatomia como morfologia como patologia daquele vaso em questão a gente vai conseguir acompanhar como que o fluxo passa dentro daquele vaso daquele determinado tempo tá então a angiorressonância magnética peca nesse sentido também outro problema grande que a gente tem tá relacionado aqui ó se vocês observarem o que que é isso aqui Jean o que que é esse pretidão o que é isso que causou essa escuridão aqui na angiorressonância magnética isso pessoal é um aparelho ortodôntico lembrando que o que o campo magnético ele tende a se interagir com estruturas ferromagnéticas que se encontram dentro do guento ou seja no isocentro daquela estrutura então esse metal ele vai se tornar magnetizado ou seja ele vai se tornar como se a gente passasse um imã dentro de uma determinada estrutura ele vai causar distorções dentro do campo magnético e essa distorção vai causar esse artefato esse artefato é o artefato que a gente chama de artefato de susceptibilidade magnética ou seja é um artefato causado pela interação entre o campo magnético e objetos metálicos externos presentes na área de estudo e o que esse objeto ferromagnético vai causar além dessa pretidão que vocês observarem aqui ele vai causar toda uma distorção na anatomia da imagem ou seja os vasos que precisavam ser visualizados de uma forma concreta de uma forma mais precisa eles vão ser distorcidos eles vão ter sua função e sua imagem de forma degradada a gente não vai conseguir avaliar então engenharia como que a gente faz pelo menos eu aqui no meu serviço com a experiência que eu tenho os radiologistas pedem que o paciente faça a retirada desse aparelho ortodôntico vá ao seu dentista explique a situação na maioria das vezes as causas da cefaleia podem ser causadas pelo aperto excessivo desse aparelho ortodôntico também então a gente pede para o paciente fazer a retirada desse aparelho ortodôntico em específico e em seguida a gente retorna com esse paciente e consegue fazer uma angio-ressonância adequada aqueles aparelhos ortodônticos fixos até aqueles dentes fixos que a gente fala que aquele implante dentário fixo também causa bastante estrago mas a odontologia já está ficando mais a par a respeito disso já está tendo um cuidado maior com esses tipos de material para que eles não atrapalhem futuramente esses pacientes na hora de aquisição de imagens para avaliação do sistema vascular intracraniano tudo bem? Aqui nós temos agora uma imagem de angio-TC cerebral falando lá atrás a angio-ressonância também não é muito viável porque uma das desvantagens da angio-ressonância é qual? a gente não tem acesso nem todo paciente tem acesso a uma angio-ressonância magnética a gente não encontra equipamentos de angio-ressonância em todo o Brasil principalmente na região do interior a gente tem uma maior dificuldade o custo é bem elevado uma angio-ressonância é cara também então isso pode é uma das desvantagens do método para principalmente regiões do interior do estado então esquecendo a ressonância agora um pouco nós vamos falar de um outro método que é a angio-TC cerebral é um método de grande valia também para avaliação para avaliação da anatomia dos vasos intracranianos essas imagens aqui eu queria agradecer imensamente ao meu grande mestre amigo e um cara que vem me ajudando muito ultimamente tanto no conhecimento como nas redes sociais que é o grande mestre Ricardo Trujillo quem não segue vai lá e siga ele vocês não vão se arrepender o cara é um profissional espetacular e semana que vem ele vai estar aqui dando uma palinha para vocês também falando a respeito de um tema específico que é um cara que eu admiro muito um cara que eu respeito muito a rede social nos proporciona conhecer várias pessoas que acrescentam muito no nosso conhecimento e ele é um desses nós temos diversos outros amigos se eu for falar o nome aqui eu vou ficar a noite inteira então não vou frisar nesse método para a gente não perder o pique o raciocínio da aula em questão então vamos continuar aqui a ANGIO-TC é um método de aquisição de imagens rápida em comparação à ressonância magnética é um método no qual nós conseguimos adquirir imagens dos vasos intracranianos de formas bem rápidas com uma precisão diagnóstica excelente também aqui a gente observar tem aqui um aneurisma da bifurcação da artéria caluz marginal aqui nessa imagem de reconstrução com volume renderizado também a gente consegue avaliar a ANGIO-TC a gente tem também uma maior acessibilidade para os nossos pacientes ou seja a gente tem mais serviços no Brasil afora que tem o recurso da tomografia computadorizada então isso facilita para os nossos pacientes quando esse paciente tem queixas relacionadas ao quadro de aneurisma cerebral tá então é de extrema importância a tomografia por quê? por exemplo um paciente que chega com a necessidade de um diagnóstico rápido para uma possível intervenção a tomografia a ANGIO-TC corresponde bem para esse paciente e o médico consegue ter uma noção do que está acontecendo nas estruturas vasculares ou se existe mesmo um aneurisma ou não tá a tomografia computadorizada ela possui também uma grande resolução espacial das estruturas como vocês conseguem observar nas imagens imagens lindas produzidas pelo nosso amigo a gente consegue evidenciar cada ramificação cada vaso em específico e corresponde ao sistema de irrigação interna aqui a gente tem mais um perfil onde a gente consegue avaliar aqui a artéria basilar a artéria basilar vai difurcar em cerebral posterior e cerebral superior onde nós vamos ver toda a ramificação passando para a região posterior do encéfalo aqui a gente tem os ramos da cerebral média irrigando as estruturas laterais do encéfalo aqui a gente tem os ramos da cerebral anterior está irrigando toda essa estrutura central também então é um método de grande valia que auxilia muito no diagnóstico dessa doença também quais são as desvantagens Jean? então vamos lá vamos falar de vantagem e desvantagem de todos os métodos tá? quais são as desvantagens pessoal desse método em questão? a tomografia computadorizada como a gente sabe ela usa altas doses de radiação para aquisição das imagens então isso hoje tem sido visto tem sido levado em consideração pelos médicos pela questão da exposição de dose de radiação dos pacientes muitos médicos levam em conta também se há necessidade de expor o paciente aquele método em questão por isso a angiorressonância ainda é considerada o primeiro método para diagnóstico se existe a possibilidade se existe o jeito desse paciente se fazer uma angiorressonância esse paciente vai fazer uma angiorressonância devido a questão da dose de radiação da TC mas caso não tenha necessidade o paciente não consiga ter necessidade na verdade não o paciente não tem acesso a uma angiorressonância o método o método no qual nós vamos utilizar é a angio-TC tá bom o outro problema que nós temos com a angio-TC é o uso do contraste tá pessoal a gente sabe que o contraste iônico utilizado na angio-TC ele pode causar diversos tipos de alergia aos pacientes alguns pacientes que correspondem muito mal à injeção desse contraste podem sofrer reações alérgicas então nós temos que ter o serviço preparado o serviço próprio para atender os casos de alergia caso isso aconteça com os nossos pacientes tá bom então essa é uma pequena grande desvantagem tá mas não é considerada tanto em relação ao benefício do exame mas a gente tem que estar atento a como o paciente vai se comportar alguns serviços verificam o paciente se ele existe em um problema de função renal também para que o método de contraste não prejudique ainda mais a função renal desse paciente outros serviços além de pedir a função renal avalia esse paciente na pós-injeção do contraste ver se esse paciente vai se comportar bem é claro que existe um questionário que esse paciente vai preencher antes de realizar o método de aquisição de imagem em questão né dizendo se ele existe algum tipo de alergia se ele tem alergia a camarão a frutos do mar a algum outro objeto específico se ele já teve algum problema relacionado ao meio de contraste da tomografia computadorizada ou não de antemão esse paciente atrasa esse formulário preenchido ou preenche isso no setor então nós temos que estar atentos a gente tem que ficar espertos relacionados a esse tipo de esse tipo na verdade de processo esse tipo na verdade de problema que possa vir a acontecer com o uso do contraste tá bom um outro problema que a gente tem com a Anjo TC principalmente acontece quando a galera tá iniciando os profissionais mais experientes tendem a errar menos isso mas pode acontecer desde o cara que tá começando lá atrás lá no início até o cara que já tá 30, 40 anos na TC é o índice de erro durante a aquisição das imagens tá lembrando que a TC a gente tem que botar um ROI esse ROI vai ser o marcador da estrutura onde nós vamos identificar a medida de unidade do contraste ou seja quando aquela medida daquele determinado ponto aumenta a densidade a máquina vai disparar automaticamente geralmente alguns serviços usam como referência ao barco aórtico outros serviços já usam a carótica interna como ponto de marcação é aí que mora o risco alguns alguns colegas alguns profissionais não tem tanta experiência com anatomia por isso que eu sempre falo com vocês pessoal nós profissionais das técnicas radiológicas nós temos que ter um conhecimento anatômico acima da média tá vamos tirar essa ideia vamos parar com aquela ideologia de sermos apenas apertadores de potão tá isso não funciona na radiologia moderna isso não vale para os profissionais hoje em dia nós temos que conhecer a anatomia principalmente a anatomia radiológica a risca a anatomia radiológica é essa qual você tem que interpretar as estruturas anatômicas num raio X você tem que saber interpretar as estruturas anatômicas numa TC você tem que saber interpretar as estruturas anatômicas numa ressonância porque na hora do aperto em exames mais complexos como a ANGELTC se a gente não tem o conhecimento da anatomia por exemplo a gente pode marcar a veia jugular a veia jugular o fluxo sanguíneo já vai estar retornando então a gente não vai ter uma boa visão uma boa qualidade de imagem para estudo da árvore arterial a gente vai perder o tempo de aquisição das estruturas então pessoal foque em anatomia estudem muito anatomia radiológica porque isso pode ser o diferencial de vocês tá mas eu não sou médico radiologista não tenho que entender de anatomia não tenho que entender de patologia pessoal isso é coisa do passado tá esquecem isso é claro que não cabe a nós dar o laudo dar o diagnóstico do paciente mas a maioria dos serviços o radiologista não se encontra no setor né principalmente na ressonância magnética onde a gente precisa interpretar bem as imagens para saber qual sequência de pulso utilizar então se a gente tem o conhecimento do processo patológico tem o conhecimento da anatomia radiológica em específico nós vamos saber o que realizar para aquele paciente e com isso nós vamos ajudar aquele paciente nós vamos ajudar o radiologista no diagnóstico nós vamos ser bem mais reconhecidos profissionalmente falando tudo bem então foquem nessa questão fiquem de olhos na questão da anatomia porque isso pode ajudar muito vocês futuramente no futuro profissionalmente falando tá então pessoal tem que ter certo cuidado na hora da marcação daquele ROI daquela estrutura anatômica vascular que a gente vai utilizar para que a máquina capte o aumento da densidade do contraste e realizar as imagens então isso eu considero também como uma desvantagem do método em questão tá aqui nós temos uma outra imagem agora tá uma tomografia de crânio simples não aquela anjo-ressonância como nós falamos lá atrás é um método de diagnóstico por imagem de extrema valia para aneurismas cerebrais rotos ou seja não são aqueles aneurismas cerebrais no qual houve o sangramento tá as principais vantagens como eu já falei da TC é a aquisição rápida até aquisição rápida né ele tem uma excelente capacidade de diagnosticar eventos hemorrágicos diversos tá bom pessoal o paciente que apresenta um aneurisma cerebral ele vai chegar no hospital ou na clínica ou no serviço que seja com o que nós chamamos de hemorragia subaracnoide o que que é essa hemorragia subaracnoide já hemorragia subaracnoide pessoal anotem aí é o sangramento que acontece no espaço subaracnoide ou seja aquele espaço entre uma estrutura que protege e aquelas camadas que revestem o cérebro e outra nesse em particular é aquele sangramento que acontece entre a piamata e a sub entre a piamata e a aracnoide que é a estrutura mais interna do cérebro tá no HSA hemorragia subaracnoide o sangue tende a se espalhar pelas cisternas basais como nós estamos vendo aqui podendo preencher até alguns casos os ventrículos tá bom pessoal então a gente tem que estar atento a isso os pacientes que apresentam hemorragia subaracnoide a gente tem que ter cuidado que hemorragia subaracnoide ela pode acontecer também em pacientes com histórico de trauma tá então os pacientes que apresentam hemorragia subaracnoide sem histórico de trauma a gente tem que estar de olho a gente tem que estar esperto com esse paciente pra ver se essa hemorragia não foi de origem espontânea ou se foi causada por um aneurisma cerebral se vocês observarem aqui a gente tem sangue sob todas as estruturas do cidador onde passam as estruturas vasculares a gente tem um aumento aqui acentuado dessa estrutura em questão aqui onde vai fazer aquela junção da artéria comunicante anterior então essa hemorragia pode se condizer a um aneurisma da artéria comunicante anterior que sangrou se vocês observarem a gente tem imagem perdência aqui também dentro da estrutura vascular a gente pode chamar também de uma hemorragia intraparentematosa o aneurisma cerebral pode causar também uma hemorragia intraparentematosa como a gente está avaliando aqui essa hemorragia intraparentematosa pode causar uma compensão das estruturas cerebrais contra a parede anterior da calota craniana do outro lado específico isso pode causar danos nas estruturas cerebrais do paciente se vocês observarem aqui a gente tem ainda imagens hiperdência próximas à estruturas subaracnoides que podem corresponder nesse caso em particular com uma hemorragia subaracnoide da região do Vale Silviano onde vai se encontrar a artéria da bifurcação cerebral média condizente com aneurisma cerebral média então a PC de crânio para nível de avaliação em pacientes que chegam no serviço com o histórico de desmaio súbito tá lembrando que a escala que vai avaliar a classificação de risco do paciente com hemorragia subaracnoide é aquela escala de Hant-RES tá a escala de Hant-RES é uma escala de avaliação clínica neurológica no qual eles vão dizer qual é a gravidade a nível neurológico desse paciente é uma escala que vai avaliar desde grau 1 ao grau 4 onde a primeiro grau vai dizer se esse paciente apresenta sintomas de cefaleia se apresenta rigidez de nuca ou se apresenta assintomático no momento da admissão dentro do serviço médico tá bom e até o grau 5 que é o coma que o paciente vai apresentar coma esse paciente não tem extensão a dor a gente faz estímulos para ver se esse paciente sente algum tipo de dor esse paciente não vai apresentar dor nenhuma esse paciente vai ter alteração dos sinais vitais então esse paciente é um paciente extremamente grave então pessoal procurem saber um pouco melhor após a aula sobre a escala de Rant-Réis por exemplo quando vocês estiverem no serviço de vocês alguém ligado à urgência ou do pronto-socorro pessoal temos aqui um paciente com suspeita de hemorragia subaracnoide com classificação de Rant-Réis 5 ou seja esse paciente é extremamente grave esse paciente precisa com extrema urgência da tomografia computadorizada para avaliar a conduta clínica que vai ser realizada nesse paciente então fiquem atentos pessoal ah mas Jean eu não sou médico eu não sou clínico eu não tenho que saber da questão clínica das nomenclaturas clínicas tem que saber sim isso vai ser o diferencial a hora que o médico falar para vocês um dia a classificação de Rant-Réis e vocês falarem na risca para ele o que é aquele sintoma aquele médico vai te olhar com um olhar diferenciado para o pai esse cara aí não é bobo não esse cara entende do que eu estou falando esse cara pode me ajudar futuramente e isso pode acrescentar no desenvolvimento profissional de vocês dentro do serviço tá aqui nós temos mais uma imagem cortesia do nosso amigo Ricardo Trujillo depois tá mais uma vez agradecer a ele pela imagem cedida para essa aula em questão aqui nós temos um paciente que chegou lá no serviço dele com hemorragia subaracnoide aguda a gente vê aqui imagem de sangramento na região das cisternas basais e essa imagem vai subindo um pouquinho para a região do hemisfério anterior cerebral tá para o lobo frontal e aqui nós temos aquela imagem onde o sangramento atenua ou seja ele aumenta de volume aumenta de tamanho então isso aqui na imagem perfil a gente consegue avaliar que possivelmente tem um aneurisma da bifurcação da artéria do corpo caloso ou da artéria caloso marginal então aqui na imagem pós tratamento se vocês observarem pessoal esse paciente também vai fazer uma tomografia computadorizada de crânio no pós tratamento mas geralmente em uma fase mais tardia tá porque para avaliar se aquele hematoma aquele sangramento foi absorvido né se aquele se esse paciente vinha sofrendo com aquele sangramento em questão esse sangramento já reduziu de tamanho ele avalia também as estruturas cerebrais como estão se comportando depois do tratamento se vocês observarem aqui a gente tem um artefato no qual a gente chama de artefato strike esse artefato é um artefato onde a radiação ao entrar em contato com uma estrutura metálica ela vai apresentar densidades diferentes essas densidades são captadas pelos detectores e vai formar esse artefato em questão que nós estamos vendo tá pessoal então a TCE de crânio ela vale tanto para a fase aguda da doença tanto para a fase aguda do aneurisma cerebral tá quanto para a fase tardia do pós-tratamento para avaliar como esse paciente vem evoluindo no pós-tratamento tudo bem passando aqui agora a gente vai falar um pouco sobre a arteriografia cerebral dos vasos intracranianos tá a telegrafia cerebral dos vasos intracranianos é o estudo contrastado dos vasos que irrigam a parte interna do encéfalo tá como eu já disse para vocês ela avalia a dinâmica do fluxo e anatomia dos vasos diferente da TCE e da RM que vai avaliar somente a anatomia em questão é considerado um procedimento mínimo invasivo o que é esse procedimento minimamente invasivo é um procedimento no qual nós temos necessidade de invadir a estrutura do paciente ou seja causar uma função ou outra coisa que seja condizente para avaliar determinadas estruturas tá a arteriografia cerebral é realizada no setor de hemodinâmica ou como vocês queiram chamar pode ser também pode ser também centro de diagnóstico e tratamento intervencionalista como que funciona a arteriografia cerebral a arteriografia cerebral nós vamos estudar aqueles vasos que irrigam a estrutura interna do crânio ou seja a carótida interna do lado direito a carótida interna do lado esquerdo e o sistema vértebro basilar ou seja a região posterior que vai regar o nosso cérebro tá bom então aqui a gente tem a visão de todos os vasos olha só que imagem bonita a gente consegue evidenciar toda a vascularização carótida interna seus segmentos antes da bifurcação cerebral anterior todas as ramificações da artéria cerebral anterior até aqueles pequenos vasos que vão irrigar as estruturas mais centrais artéria cerebral média sua bifurcação onde nós vamos evidenciar também todas as ramificações o bom da arteriografia cerebral que a gente consegue avaliar tanto a dinâmica do fluxo arterial como a dinâmica do fluxo venoso tá porque a gente vai captando imagens em tempos distintos de aquisição a arteriografia cerebral angiografia ela usa recurso de subtração digital essa subtração digital ela vai anular todo o tecido ósseo tecido ósseo esse que pode atrapalhar a visualização das estruturas então a gente anula todo o tecido ósseo para visualizar somente os vasos em questão se vocês observarem a gente tem aqui um aneurisma bilobulado na bifurcação da artéria cerebral média o que que é isso já é um aneurisma bilobulado geralmente o aneurisma bilobulado é aquele aneurisma que vai criar um pseudo aneurisma após o sangramento ou seja o nosso organismo tende a criar um mecanismo de defesa no qual ele cria um outro aneurisma ao lado para poder fechar aquele local de sangramento para que esse sangramento se cesse e não cause mais danos para o paciente tá bom então a telegrafia cerebral realizada no setor de hemodinâmica usa também o contraste à base de iodo uma das contraindicadas é uma das desvantagens como eu posso dizer já que eu falei desvantagem de todos os outros métodos é a falta de acessibilidade no Brasil nem todo local tem um serviço de hemodinâmica que consiga fazer uma telegrafia tá o exame é minimamente invasivo o paciente precisa ficar internado a maioria das vezes num dia para o outro tudo bem tem aquela questão da reação alérgica ao contraste também né o paciente usa também um contraste a meio de iodo para poder realizar a aquisição da imagem e uma outra desvantagem no que a gente pode dizer é relacionada ao custo se o paciente for pagar um exame desse é um exame extremamente caro porque usa estruturas parecidas com estruturas de centro cirúrgico os materiais utilizados são caros também então isso dificulta o acesso para alguns pacientes tá bom então pessoal antes de começar a falar do tratamento do aneurisma cerebral em específico eu queria apresentar para vocês um setor maravilhoso um setor magnífico no qual eu tive seis anos de experiência hoje eu participo de alguns procedimentos ainda mas não tão com a intensidade tão grande igual eu vinha no início de carreira que é a hemodinâmica então o que é a hemodinâmica gente o que é o centro de diagnóstico e tratamento intervencionista a hemodinâmica pessoal é o capítulo da fisiologia que estuda a circulação do sangue e seus aspectos funcionais ou seja é aquele capítulo da fisiologia que vai ver como se comporta as estruturas do sangue dentro de um determinado vaso a radiologia intervencionista é o ramo que estuda as doenças dos vasos de uma forma geral com ênfase no tratamento dos mesmos ou seja na hemodinâmica a gente tanto diagnostica como trata as doenças do sistema circulatório em geral seja ele arterial seja ele venoso seja ele de microcirculação e tal dentro do setor de hemodinâmica o centro de tratamento intervencionista são realizados diversos procedimentos minimamente invasivos que vão desde estudos até implantes de próteses e denagens percutâneas então eu vou falar pra vocês alguns dos procedimentos que são realizados dentro do setor de hemodinâmica dentro do setor de hemodinâmica são realizados cateterismos cardíacos o que que são esses cateterismos cardíacos o cateterismo cardíaco pessoal é o estudo contrastado das artérias coronárias e o que que são essas artérias coronárias que bicho é esse que você tá falando aí as artérias coronárias são o sistema de circulação sanguínea e irrigação sanguínea do miocárdio lembrando que o coração ele tem a função de bombear o sangue mas ele também precisa de uma determinada oxigenação e essa oxigenação é proeminente através das artérias coronárias tá outro método que nós realizamos também dentro da hemodinâmica são as arteriografias ou angiografias de membros inferiores membros superiores carótidas ou até mesmo de aortas de sistema circulatório em geral assim pode-se dizer tá bom existem também os tratamentos nós falamos de arteriografia e cateterismo cardíaco os tratamentos são a angioplastia coronariana e a angioplastia de vasos periféricos vascular tá então pessoal a gente identifica onde está a lesão a gente identifica onde está a obstrução dentro desses vasos em específico e no tratamento na angioplastia a gente vai procurar minimizar ou acabar com aquela obstrução pra que melhore o fluxo sanguíneo daquela determinada estrutura e aquela determinada estrutura sofra menos com a falta de oxigenação sanguínea mas Jean dentro da hemodinâmica a gente estuda só o sistema circulatório negativo dentro da hemodinâmica nós realizamos outros procedimentos também como as denagens percutâneas de formas em geral tá nós realizamos também tratamentos de outras estruturas como principalmente o sistema de condução elétrico do coração arritmias cardíacas lembrando que o coração ele tem uma corrente elétrica que circula ao redor dele que faz ele funcionar de forma correta tá quem cuida desse sistema de condução elétrica é o médico eletrofisiologista dentro da hemodinâmica nós realizamos implantes de marcapasso cardíaco que vai se englobar no estudo da eletrofisiologia nós realizamos também tratamento de ablação de arritmias cardíacas de forma em geral e outras estruturas implantes valvares percutâneos nós realizamos também dentro do setor de hemodinâmica nós fazemos até tratamento quimioterápicos né esses tratamentos quimioterápicos eles estão focados mais pra implante jogar direto o quimioterápico dentro daquela estrutura em específico que precisa de um tratamento isso acontece muito pra tratamento de lesões hepáticas onde o médico radiologista vai lá no fígado nas artérias que irrigam o fígado joga o quimioterápico dentro daquela artéria em questão então em seguida ele joga medicações e mecanismos que vão obstruir a passagem de fluxo sanguíneo por determinado tempo pra que o quimioterápico fique focalizado naquela estrutura pra que o quimioterápico fique fazendo ação mais eficaz dentro daquela estrutura tá bom? então pessoal dentro do setor de hemodinâmica a gente tem que estar ciente que nós não trabalhamos sozinhos nós vamos trabalhar com equipe multidisciplinar né o que é essa equipe multidisciplinar dentro do setor de hemodinâmica nós vamos trabalhar com equipe médica que vai desde o médico hemodinamicista que é aquele médico que vai cuidar do problema relacionado ao coração desde o neuroradiologista intervencionista que vai cuidar das estruturas e dos vasos intracranianos desde o médico angiologista ou cirurgião vascular como que iam chamar que é aquele que vai tratar o sistema vascular periférico tá? nós vamos encontrar também o médico anestesiologista que vai ser aquele médico responsável pelo controle de anestesia do paciente o controle de parâmetros hemodinâmicos e em casos de intubação e essas coisas ele vai atuar e a gente tem que tem que estar apto a saber a nossa localização dentro da sala de hemodinâmica porque se vocês observarem aqui tá a sala de hemodinâmica ó aqui se encontra o equipamento né que a gente chama de arco em ser fixo diferente do aparelho de arco cirúrgico comum esse paciente esse angiógrafo ele é fixo no teto ele não sai dessa sala pra outra sala então aqui nós temos o arco em ser o tubo de raio-x se posiciona aqui embaixo aqui em cima a gente vai ter o flat detector que vai ser capaz de absorver a interação entre radiação paciente e vai chegar aqui nós vamos produzir essa imagem nessa equipe multidisciplinar ainda vão trabalhar pessoal da enfermagem né seja o enfermeiro seja o pessoal circundante seja o pessoal que vai fazer parte vai trabalhar na parte da instrumentação cirúrgica vai ter ainda aqui dentro dessa sala o pessoal da equipe de material hospitalar então pessoal nós temos que saber a nossa função dentro desse setor nós temos que saber nós vamos trabalhar com diversas pessoas dentro desse setor então nós temos que nos posicionar de tal forma que a gente não atrapalhe o procedimento que a gente não consiga que a gente não interfira na dinâmica do atendimento desse paciente em questão esse paciente pode evoluir para evoluir clinicamente muito mal durante o procedimento sendo necessário algumas intervenções uma coisa que o profissional que quer trabalhar em hemodinâmica tem pessoal vai ter que ter não tem medo é com o risco eminente de morte a todo momento tá por que já um risco eminente de morte a todo momento em hemodinâmica pessoal a gente está tratando sistemas de a gente está tratando vasos ou algumas estruturas em questão que nós podemos levar o paciente a óbito por exemplo o paciente que chega infartado né que chega com um IAM que a gente chama na maioria das vezes alguns casos esse paciente entra andando dentro da sala ou entra com a maca na cadeira de rodas durante o decorrer do procedimento quando a gente não consegue fazer o tratamento adequado da desobstrução do vaso esse paciente pode evoluir e vir a óbito então a gente tem que estar preparado a gente tem que estar com o psicológico à tona eu uso isso como exemplo pra vocês que eu sou um profissional do interior de estado no qual todo mundo me conhece eu conheço todo mundo então já passei por diversas situações onde entrava na sala parente de colega parente de amigo próximo até parente meu no qual a gente faz palavra com a pessoa que vai dar tudo certo quando eu saía da sala quando eu ia pra casa passava por essa família eu não podia dar notícia nenhuma porque o paciente infelizmente veio a falecer então a gente tem que estar com o psicológico bem trabalhado pra se fazer parte de um setor de hemodinâmica a gente tem que entender que o paciente pode morrer na nossa presença ali o paciente pode evoluir muito mal pra ter nossa presença ali então nós temos que estar preparados para isso tá pessoal um setor que requer muito mais do que conhecimento radiológico tá pessoal eu fiz muita coisa legal eu tive muito conhecimento dentro da hemodinâmica pra vocês terem noção eu fiz cursos que não estão relacionados a radiologia por exemplo eu fiz curso de interpretação de eletrocardiograma que são cursos voltados para médicos somente porque esse curso de eletrocardiograma vai avaliar as alterações do sistema de condução elétrica do coração e isso me ajudava quando eu chegava pra atender um paciente e sabia qual parede do eletro tava alterada e isso automaticamente me ajudava a saber qual possível artéria coronária do paciente tava lesionada né então isso me ajudava no conhecimento e me ajudava a preparar a sala junto com o médico junto com o pessoal da equipe de enfermagem pra atender esse paciente de forma correta outro curso que eu fiz foi de avaliação e implante de marcapasso cardíaco que não tem nada a ver com radiologia mas são cursos que me serviram muito tá estudei muito anatomia vascular estudei muito arrisca peguei muito livre dos médicos pra estudar anatomia vascular durante todos seis anos fiz curso de suporte de vida que a gente sabe que vai acontecer de alguns pacientes virem a ter parada cardíaca é claro que não é nossa função participar da ressuscitação cardíaca do paciente mas eu como pessoa eu falo que se eu tiver dentro de uma determinada sala de procedimento no qual eu posso ajudar com o meu conhecimento que for da minha qualidade profissional poder ajudar eu vou entrar e vou ajudar então em hemodinâmica a gente fica um pouco diferenciado a gente adquire um pouco mais de conhecimento a gente passa a ver coisas que vão fazer a gente olhar de uma forma diferente principalmente a nossa qualidade a nossa rotina de vida tá bom então vamos continuar aqui né eu vou falar um pouquinho a respeito da função do profissional das técnicas radiológicas na hemodinâmica tá bom qual é a nossa função dentro desse setor já qual é a nossa função dentro dessa sala aqui ó aquela sala que a gente viu lá atrás aqui ela tá um pouco mais ampliada a gente consegue avaliar de uma forma melhor a nossa função pessoal aqui é especificamente em alguns serviços isso não acontece tá é auxiliar no manejo do angiógrafo a gente vai auxiliar nas incidências radiográficas desse angiógrafo a gente vai fazer movimentos com ele no anterior posterior cranial caudal direita esquerda tá nós vamos controlar essa mesa essa mesa vai ser a mesa responsável pra gente mostrar para o médico onde está localizado o catéter onde está localizada a região anatômica que ele quer evidenciar e estudar naquele determinado momento é a nossa função também aqui dentro desse setor atuar no pós-processamento e arquivamento das imagens aqui está uma sala técnica onde a gente vai fazer o pós-processamento separar as melhores imagens dos estudos para arquivar isso mandar para o médico do paciente aqui a gente faz algumas reconstruções de imagens também calibra o protocolo que vai ser ajustado para cada determinada aquisição de imagem quantidade de frame frame vai ser aquela quantidade de fotos por segundo que a gente vai ter de determinado estudo vascular nós controlamos alguns equipamentos também como o iVos que é o intra-ultrassom intracoronário esse ultrassom é utilizado para avaliar placas dentro da artéria coronária e avaliar a extensão dessa placa e avaliar a composição dessa placa também mas Jean como é que eu vou controlar um equipamento no qual eu não tenho conhecimento pessoal tudo é tempo tudo é prática tá alguns serviços vão oferecer para vocês o treinamento tá alguns serviços o colega vai te ajudar a manusear controlar esse equipamento também desculpa então não fique com medo eu cheguei em nemodinâmica para trabalhar em 2008 logo após quando eu me formei sem saber nada cara eu tinha até medo de sangue havia sangue me dava um pavor danado mas aquilo não me fez desistir né foi a oportunidade que eu tive então eu tive que abraçar com unhas e dentes então não fiquem com medo um outro problema grande é que o pessoal fala poxa mas a hemodinâmica tem uma dose de radiação muito grande não me convém ficar exposto àquela radiação pessoal os equipamentos evoluíram bastante a cabeça pensante dos médicos mudou muito a respeito disso também então a questão da dose de radiação nós trabalhamos também como responsáveis por avaliar o médico e por avaliar não desculpe por demonstrar o médico quanto tempo que ele está pisando na radioscopia quanto de radiação que ele está emitindo para o paciente nós somos responsáveis por paramentar todo o pessoal dentro da sala a gente avisa o pessoal bota o capote de chumbo bota o protetor tireoide quem tem o seu óculos com o umblífero coloca também existem algumas partes aqui que são vidros com o umblífero que a gente posiciona aqui na região à frente do tubo à frente do flat na verdade para diminuir a radiação espalhada em cima do médico que vai ficar aqui nessa estrutura tá bom se vocês observarem aqui a gente tem a composição de um equipamento de ressonância magnética onde a gente vai ter o tubo de raio-x estrategicamente posicionado na região inferior opa Jean mas isso está confuso isso não está errado não está não na maioria das vezes a gente vê o tubo de raio-x né pessoal nos equipamentos de raio-x convencional aqui em cima né mas lembrando que o raio-x a gente tem um espalho e a radiação acaba aqui nemodinâmica esse tubo vai emitir uma radiação constante então qual é o princípio de proteção radiológica desse tubo aqui embaixo por quê a radiação vai sair daqui a radiação espalhada vai bater e vai vir para estruturas de membros inferiores que são estruturas menos radiosensíveis né vão sofrer menos com a radiação espalhada então o tubo é estatisticamente posicionado aqui por isso que se a gente bota esse tubo aqui em cima com a radiação constante batendo no paciente e espalhando diretamente para a região do tórax órbita região guanadal isso pode causar prejuízo para a gente a longo prazo um outro problema muito grande que eu sempre via no setor hegemodinâmica e os colegas eu sempre atentava os colegas em relação a isso é como a questão do dosímetro tá pessoal o dosímetro ele tem que ser sempre colocado à frente do capote de chumbo alguns colegas botavam na camisa tá o dosímetro depois botavam o capote de chumbo por cima isso não é legal porque isso pode atrapalhar o processo de dosimetria de vocês pode atrapalhar o cálculo de dose que vocês estão recebendo durante a hemodinâmica então fiquem atentos a isso usem sempre o dosímetro à frente do seu capote de chumbo para que você possa ter realmente a dose de radiação calculada de forma correta para vocês tá então o que a gente usa aqui também para a proteção radiológica nossa dos profissionais técnicos dos profissionais das técnicas radiológicas é a mesma coisa do rachis a distância foco objeto por exemplo aqui está o tubo de radiação o médico que vai fazer o procedimento vai ficar mais ou menos aqui manipulando catéteres em cima do paciente aqui vai ficar o controle o console onde a gente controla o equipamento então a gente usa a distância a distância daqui até aqui é muito maior do que a distância daqui e o médico um outro recurso que eu utilizava pessoal eles ficavam até bravos comigo que é a questão da blindagem né o outro fator de diminuição da dose é a blindagem já que o médico intervencionista vai estar aqui paramentado totalmente com as vestimentas de proteção radiológica ele vai servir como um escudo então eu fico aqui ó escondidinho atrás desse médico também para que a radiação espalhada bata nele e ele e diminua na minha pessoa porque já que ele é o cara que está ganhando mais dinheiro ele fica lá na frente do tubo né não que isso seja legal mas é uma estratégia da gente fazer como intuito de reduzir a dose de radiação em nós mesmos tá bom pessoal então nós temos que ter cuidado também só para lembrar vocês que toda toda a paramentação que vai ser colocada em cima do paciente ela vai estar estéreo ou seja ela não pode sofrer nenhum tipo de contaminação porque isso pode prejudicar o procedimento e pode causar danos ao paciente então em hemodinâmica a gente tem que ter um certo cuidado para que nós não contaminamos também todas as estruturas tá bom para que a gente não possa contaminar isso aqui ó e todo o processo que o médico está realizando durante o procedimento seja comprometido então posicionamos o arco numa determinada posição e o médico fala com você para deixa quieto aí distancie da mesa porque se distanciando da mesa a gente vai ter uma vai receber uma dose de radiação ainda menor e vai evitar o risco de contaminação do campo estéreo cirúrgico aqui tá bom pessoal então é isso aí nossa função hemodinâmica ela é de extrema importância o setor não funciona habitualmente sem a nossa contribuição tá então a gente tem que estar atento é um setor que contrata muito mas exige muito uma competência profissional profissional que quer trabalhar com a hemodinâmica ele tem que ser dedicado ele tem que corresponder com aquilo ali que vai acontecer ele tem que estar com o seu psicológico preparado para ver coisas que ele não está acostumado a ver na rotina do radiodiagnóstico comum tá bom então é um local onde eu recomendo muito para que os colegas busquem mais informações procurem saber mais a respeito é um local onde vai precisar muito e já precisa dos profissionais das técnicas radiológicas tá então aqui agora tem um vídeo cortesia de um outro cara que a rede social me deu como amigo também um cara fantástico espetacular que é o Adriano Adriano da Hemodinâmica ele tem uma página no instagram também espetacular que é Hemodinâmica ACC né o cara é esplêndido um conhecedor das técnicas radiológicas principalmente no setor de Hemodinâmica eu vou passar um vídeo pra vocês só pra vocês terem noção eu acho que vocês não vão conseguir ouvir o áudio mas vocês vão ter uma noção de como funciona o equipamento como funciona o arco em C como que esse cara manipula como a gente vai fazer pra movimentar o arco em C em questão e mostrar pro médico aquela estrutura específica aqui tá simulando um monitor onde a gente vai observar as estruturas na qual nós estamos avaliando e agora o vídeo o Adriano vai fazer mostrando as incidências as projeções de um cateterismo cardíaco observe que ele tá aqui no console tomando conta e mexendo nas partes onde ó aqui ele movimenta a mesa automaticamente ele aumenta a mesa aumenta a mesa mexe a mesa ele vai baixar o intensificador por quê? o flat detector como queiram dizer por quê? baixando o flat detector a gente vai diminuir a distância entre o tubo e o flat e isso diminui também a radiação espalhada observem aqui que ele vai fazendo movimentações a mesa mexe junto porque a gente tem que centralizar o paciente em relação a posição do arco em C pra que a gente consiga evidenciar esse paciente aqui na tela de imagem então observem que bacana que legal como que movimenta o arco em C de acordo com determinada estrutura de acordo com determinada incidência que o médico quer avaliar determinada estrutura radiológica aqui ele tá no sentido caudal ele vai passar pro sentido cranial em oblíquo esquerda tá? então aqui ele vai movimentando mais uma vez pro sentido cranial totalmente e isso a gente tem que ter muito cuidado porque observem que aqui tem um carrinho de anestesia então durante o movimento desse equipamento observe lá embaixo na estrutura se a parte do tubo não vai estar levantando equipamento de anestesia já aconteceu comigo algumas vezes no início pessoal deu quase destubar o paciente porque quando eu joguei o meu angiógrafo em perfil e aqui se encontrava o tubo né do paciente o angiógrafo levantou o tubo do paciente levantou a sonda quase que eu disturbo o paciente durante o procedimento então quase que eu causo um transtorno grande durante a intervenção então a gente tem que ter um cuidado muito grande durante a movimentação do arco em ser né do arco em ser não desculpa do angiógrafo pra que a gente não cause dano não cause nenhum estrago né falo pra vocês que a canela do médico fica logo aqui abaixo também lá no setor quando eles me faziam alguma raiva eu de propósito dava uma beliscada com o angiógrafo na canela deles só pra eles verem que a gente tava ali na ativa também né então a gente usava um cadinho de maldade pra poder dar uma catucada neles às vezes eles brigavam às vezes eriam falavam que a gente tava de maldade mas tá tudo certo então a gente tem que ter cuidado porque esse angiógrafo principalmente nas aquisições de imagens tridimensional onde ele faz giros de 180 a gente tem que verificar se não existe nenhuma estrutura se não vai estar perto aqui as telas as telas de visualização das estruturas se não vai ter nenhum carrinho de medicação aqui perto se o tubo de anestesia não vai estar aqui próximo então a gente tem que ter muito cuidado pra que a gente não cause o acidente mais tarde deixa eu acabar assistindo a intervenção fecha janela pra mim lindo fecha janela pra mim a gente não atrapalhe o procedimento de forma com o estrago que a gente vai causar tudo bem pessoal deixa eu passar o próximo vídeo aqui já foi vamos lá então beleza então isso aqui pessoal é uma parte médica tá mas eu gostaria de passar pra vocês só pra vocês terem noção de como é iniciado a angiografia ou a teleografia cerebral tá na teleografia cerebral o médico vai fazer uma punção na maioria das vezes na artéria femoral direita ou esquerda do paciente ele joga anestésico nessa região pra anestesiar a região da prega inguinal vai pulsar vai fazer uma pressão sobre a determinada estrutura pra encontrar o pulso da artéria femoral ele vai utilizar a técnica que nós chamamos de técnica de seldinger que é uma técnica na qual ele vai transfixar a luz da artéria com a agulha ele vai passar toda ela depois ele vai retornar e vai verificar a coloração do fluxo sanguíneo que tá saindo nessa seringa e nessa agulha aqui lembrando que a coloração sanguínea arterial ela é diferente da coloração sanguínea venosa por que já o sangue arterial ele é rico em oxigênio então ele vai ter aquela cor vermelha mais forte aquele vermelhão mais acentuado já o sangue venoso ele tem uma outra diferença porque ele tá pobre em oxigênio então a gente vai ter aquela cor mais escura aquele sangue mais escuro mais enegrecido aquele vermelhão mais escurecido então isso é um dos fatores no qual ele vai diferenciar o que é o sangue arterial do sangue venoso tá um outro fator que ele vai diferenciar também é a questão do fluxo de sangue quando ele pulsiona uma artéria o coração está bombeando lá em cima essa artéria faz movimento de contração então o fluxo sanguíneo tende a se esguichar na agulha né de punção então quando ele pulsiona a artéria o sangue vai se esguichar quando ele pulsiona a veia o sangue está retornando então a pressão que ele vai sair dessa agulha é bem menor tá então após ele pulsionar a técnica de céu de ingerar a artéria ele vai passar um fio guia aqui dentro dessa estrutura dessa agulha esse fio guia vai dar acesso aqui a luz ou seja a parede interna dentro do vado sanguíneo para que ele possa colocar o que a gente chama de introdutor ou bainha o que é esse introdutor o que é essa bainha já esse introdutor ou essa bainha é um suporte no qual nós vamos inserir aqui os catéteres o que são as catéteres Jean os catéteres são estruturas pré-moldadas de formas diferentes para cada vaso em questão esses catéteres vão ser o material que o médico vai utilizar para levar até determinada estrutura vascular e cateterizar elas lembrando que os vasos cada vaso específico tem um formato anatômico esses catéteres eles tendem a copiar o formato da anatomia em questão e após a punção onde o catéter vai entrar aqui na árvore arterial do paciente geralmente na artéria femoral o médico vai pedir a radioscopia nós vamos posicionar o arco o angiógrafo aqui na região femoral então nós vamos guiando o médico pelo todo o trajeto da artéria femoral artéria helíaca a horta abdominal a horta ascendente arco aórtico e a horta descendente se ele quiser subir para os vasos intracranianos nós vamos selecionar a carótida interna e alguns outros vasos que tem aqui acima lembrando que o arco aórtico ele tem três bifurcações habituais o tronco bracocefálico é o primeiro tá no sentido coração ao arco aórtico no qual o tronco bracocefálico vai se bifurcar em carótida comum direita e artéria subclávia direita logo em seguida o próximo vaso após o tronco bracocefálico é a carótida comum esquerda tá ela vai subir para levar irrigação sanguínea para a região do crânio e pescoço e aqui nós temos o último vaso do arco aórtico artéria subclávia à esquerda tá bom então esses vasos vão formar o arco aórtico quando o médico quer subir para as estruturas dos membros superiores ou ele quer passar para a parte intracraniana ou extracraniana ele vai seletivar um desses três vasos isso tudo junto com o auxílio da radioscopia ou seja nós vamos demonstrando daquela mesma maneira que o Adriano fez os movimentos onde o médico está localizado tá bom pessoal então vejam como nós somos importantes dentro desse setor vejam como nós temos um papel fundamental além de auxiliar o médico no local onde o angiógrafo vai estar visualizando as estruturas a gente vai ter um vai ter a função de tomar conta do pós-processamento tomar conta de um tração de uma outra estrutura então nós somos de extrema importância nesse setor que é um setor que requer muito conhecimento anatômico como eu já disse para vocês previamente então aqui nós temos uma imagem de uma telegrafia da carótida interna direita vou passar o videozinho para vocês essa é a imagem que vocês vão encontrar no hemodinâmico a imagem em tempo dinâmico mostrando a anatomia do vaso mostrando a dinâmica do fluxo e vocês observem aqui que a gente tem aquele aneurisma da bifurcação da artéria cerebral média direita a gente consegue vivenciar vasos venosos aqui também vou passar mais uma vez para vocês observarem vocês observaram a cada segundo a gente tem uma captação de imagem a quantidade de imagens que nós conseguimos a cada segundo é controlada através do frame lembrando que quanto maior a quantidade de frame da determinada imagem mais resolução a gente vai ter uma maior quantidade de imagens a gente vai ter para o médico mas só que automaticamente a gente aumenta a dose de radiação tá bom então por mais uma uma última vez vocês observem aqui a carótida interna bifurcação cerebral anterior cerebral média e aneurisma na bifurcação da artéria cerebral média tá bom aquele aneurisma bilobar como eu falei com vocês então vejam que bacana vejam mais uma vez o posicionamento a gente posicionou o angiógrafo de forma adequada no qual o médico vê somente a estrutura que ele quer evidenciar naquele determinado momento então nós temos que estar atentos temos que estar bem treinados para realizar um bom processo de aquisição de imagem dentro do setor de hemodinâmica tudo bem deixa eu passar aqui agora a imagem então vou falar para vocês agora pessoal um pouco sobre os principais métodos de tratamento do aneurisma cerebral tá já que a gente viu lá atrás como que a história do aneurisma cerebral quais são as principais causas quais os tipos de aneurisma cerebral quais os métodos de radiodiagnóstico sendo eles diversos vimos um pouco da hemodinâmica o centro de diagnóstico ou tratamento intervencionista passei para vocês um pouco da nossa função dentro desse setor agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o tratamento tá o tratamento é realizado a maioria das vezes por embolização cerebral essa embolização é realizada dentro do setor de hemodinâmica ou centro de diagnóstico e tratamento intervencionista como vocês queiram chamar essa embolização é realizada através do implante de micromolas que nós vamos colocar dentro desse determinado aneurisma essas micromolas vão fechar a luz do aneurisma ou seja vão fechar aqui ó onde esse aneurisma se encontra ela tem partículas no qual vão saltar alguns materiais que vão ajudar a fechar o fluxo sanguíneo aqui dentro só que essas micromolas elas não são viáveis para todo tipo de aneurisma por que Jean? aneurismas pequenos baby aneurismas de colos largos ou seja onde a entrada do aneurisma aqui é muito grande o tratamento de embolização não é válido por que? lembrando que a gente tem outros vasos sadios passando pelas estruturas anatômicas ao redor do aneurisma então nós temos que ter certa cautela por que? se eu boto uma micromola aqui dentro desse aneurisma e essa micromola ao eu soltar ela ela cai aqui dentro do vaso por exemplo aqui dentro de algum ramo desse da cerebral média eu vou causar um dano irreversível a esse vaso esse vaso não vai levar mais fluxo sanguíneo para aquela determinada estrutura vascular então eu vou causar um extenso AVC isquêmico nesse paciente então quando o aneurisma é pequeno de colo largo os médicos indicam o tratamento por clipagem ou seja um tratamento no qual vai ser colocado um clipe cirúrgico na entrada ou seja no colo desse aneurisma cerebral sem que ele pegue o vaso natural de origem sem que ele pegue o vaso sadio para que a gente não possa ter nenhum evento isquêmico nesse paciente em questão esse procedimento é realizado em centro cirúrgico onde o médico vai avaliar essa estrutura através de microscópios superpotentes que aumentam milhares de vezes a visualização das estruturas anatômicas então pessoal esse procedimento de clipagem é realizado em centro cirúrgico e nós não fazemos parte da equipe que trata esses pacientes mas eu estou passando para vocês para nível de conhecimento para que vocês saibam as formas de tratamento do aneurisma cerebral em si então aqui pessoal agora eu separei um caso clínico para vocês onde eu tive o privilégio de acompanhar essa paciente desde a tomografia até o tratamento endovascular o meu serviço me proporciona essas grandezas porque a gente consegue pegar o paciente desde o PS fazer o diagnóstico junto com o radiologista levar esse paciente para a hemodinâmica para se tratar e acompanhar a evolução desse paciente esse paciente em questão é uma paciente do sexo feminino de 56 anos de idade hipertensa diabética e tabagista de longa data chegou no nosso serviço com um quadro de desmaio perda total do nível de consciência ela chegou naquela escala de hunt reis que eu falei para vocês quatro ou seja nível de consciência baixo respondia aos estímulos não tinha alteração alteração hemodinâmica alteração de sistêmica relevante mas ao se botar essa paciente na tomografia computadorizada aí eu retrato para vocês a importância da TCEI de crânio nós evidenciamos aqui hemorragia subaracnoide com aquela imagem imperdência característica de líquido dentro dos espaços subdurais nos espaços que eu já falei para vocês lá atrás que é o espaço entre a pia mater e a aracnoide nós evidenciamos também o aumento uma imagem imperdência próxima à bifucação da artéria cerebral média em torno do território do aqueduto do vale silviano que eu já falei para vocês uma hemorragia intraparentimatosa aqui próxima à região de ínsula e um apagamento do sulco do ventrículo lateral se vocês observarem tem líquor dentro do ventrículo lateral e a gente não consegue observar ele melhor então isso condizia clinicamente junto com a clínica e o achado radiológico com o possível aneurisma da artéria cerebral média tá então nós encaminhamos essa paciente para a hemodinâmica ou centro de diagnóstico e tratamento intervencionista foi realizada uma arteriografia cerebral essa arteriografia cerebral evidenciou o que a tomografia já dizia lá atrás então a tomografia ela tem um papel importante tanto na topografia do sangramento como também no possível hipótese de diagnóstica de qual território vascular saiu o aneurisma então a gente tem que ter essa noção de conhecimento anatomo-radiológica para poder auxiliar toda a equipe no tratamento dessa paciente aqui na arteriografia cerebral da carótida interna direita nós observamos uma imagem com subtração digital no qual nós evidenciamos aqui um aneurismo bilobular da artéria cerebral média tá na bifurcação da artéria cerebral média então nós continuamos o tratamento aqui nós temos pessoal uma imagem de extrema importância na hemodinâmica moderna hoje em dia que imagem é essa é uma angiografia 3D é uma angiografia tridimensional por que já essa imagem é de extrema importância antigamente pessoal nós não tínhamos o recurso dessa imagem dessa angiografia 3D então a gente tinha que injetar várias doses de contraste no paciente com o angiógrafo em diversas posições distintas para que para achar a posição de trabalho ou seja para achar aquela posição onde nós evidenciamos o aneurisma evidenciamos a entrada do aneurisma e evidenciamos também a passagem dos vasos sadíocos dos vasos sadíocos na verdade desculpa para o que? qual o intuito disso? para a gente mostrar para o médico na hora que ele fosse realizar o implante da micromola essa micromola não entrasse na luz verdadeira de vasos bons vasos sadíocos e causassem obstrução então com a evolução dos equipamentos com a evolução dos angiógrafos nós conseguimos uma imagem tridimensional tá ou seja essa imagem é realizada apenas com injeção de 15 a 20 ml de contraste e uma dose única de radiação o tubo o angiógrafo faz um giro de geralmente 180 graus em torno do paciente adquire uma imagem e depois entra o profissional da técnica radiológica nesse serviço por quê? porque ele que vai fazer o trabalho de aquisição e manipulação dessa imagem então com essa única imagem a gente consegue restringir tanto a dose de contraste no paciente porque vai ser necessário utilizar uma quantidade menor de radiação de contraste para esse paciente e reduzimos também a dose de radiação porque não vai ser necessário ficar rodando com o angiógrafo de um lado para o outro até achar a posição de trabalho adequada então aqui junto do médico nós vamos movimentando as imagens no computador em tempo real nós vamos encontrar a melhor imagem de tratamento vamos ver se o posicionamento do angiógrafo é cabível para aquela determinada imagem e vamos apertar um único botão onde o angiógrafo vai para aquela determinada posição que você escolheu na estrutura 3D então isso vai reduzir muito a dose de radiação vai economizar a dose de radiação para o paciente vai economizar a dose de exposição para o paciente vai economizar a dose de exposição do médico vai economizar a dose de exposição do técnico vai economizar a dose de exposição de todo mundo presente na sala então essa imagem é de extrema importância para o tratamento vou passar mais uma vez só para vocês evidenciarem olha que imagem bacana essa aqui eu fiz só um giro de forma concisa para vocês poderem avaliar a imagem a gente consegue evidenciar aqui a passagem melhor da artéria cerebral média de acordo como a gente vai visualizando aqui tem um outro baby aneurisma que a gente consegue avaliar também e assim suscetivamente então pessoal após realizar a imagem 3D entra um outro recurso que nós utilizamos a hemodinâmica de extrema importância também que é o roadmap o que é esse roadmap o roadmap é uma imagem que vai ficar na tela onde o médico consegue evidenciar durante ele vai chegar com o trajeto das micromolas se vocês observarem aqui está a micromola aqui está a posição de trabalho onde ele consegue evidenciar a bifurcação da artéria cerebral média passando aqui e aqui ele vai colocando a micromola dentro desse aneurisma tá mas só que durante esse processo de aquisição o paciente tem que estar muito cooperante ou seja ele tem que estar muito parado porque se ele movimenta a cabeça esse mapa de guia o médio esse mapa que guia o médico na verdade ele vai sair da posição então essa imagem não é válida essa imagem vai ficar prejudicial então o médico pode colocar a micromola em uma posição adequada então durante esse procedimento ou o paciente fica muito quieto muito colaborativo a gente usa faixas de mobilização na cabeça no suporte próprio para crânio do paciente ou a gente pede um anestesiologista para poder entubar esse paciente ou até mesmo sedar esse paciente para que ele fique mais tranquilo então aqui a gente tem o cateter guia ancorado para dar suporte para que esses outros materiais essas micromolas cheguem dentro do aneurisma e ele vai realizando o implante das micromolas para poder fechar todo o aneurisma cerebral então aqui nós temos uma outra imagem nessa outra imagem eu venho mostrar para vocês o cateter balão o que é o cateter balão esse cateter balão é um outro procedimento um outro equipamento um outro recurso que o médico utiliza para poder segurar a mola durante a realização do implante na mesma dentro do aneurisma observem que aqui a gente tem uma outra estrutura essa estrutura é o que a gente chama de DVE ou seja uma drenagem ventricular externa por que que o médico colocou essa DVE nessa paciente já ou ele colocou essa DVE com o intuito de diminuir aquele ensangramento diminuir aquele hematoma e com isso deixar o cérebro respirar um pouco mais ou seja tirar a pressão sobre o cérebro do paciente para que ele possa respirar de forma mais concreta então aqui o balão esse balão fica habilitado esse balão fica dilatado durante a colocação das micromolas as micromolas são esses pontinhos mais pretinhos aqui já tem uma parte dela dentro do aneurisma e aqui a parte distal é a parte final dela o médico vai colocando ela gradativamente dentro do do aneurisma lembrando que aqui ele não está com recurso do roadmap porque a gente consegue evidenciar as estruturas ósseas e ele não tem o trajeto então esse balão ele não pode dilatar muito também esse balão porque se ele dilata de forma exacerbada ele rebenta essa artéria e isso causa uma hemorragia grande dentro da estrutura cerebral do paciente e reparem pessoal uma outra questão que aqui está o posicionamento onde o angiógrafo ficou ele ficou um oblíquo à esquerda com 119 graus e um sentido cranial a 31 graus e observem como que a imagem se enquadrou certinha dentro do foco de visualização na janela então isso aqui é importante que nós conseguimos dar essa janela de visão para o médico porque aqui ele consegue evidenciar como está chegando a mola ele consegue evidenciar um aneurisma e consegue evidenciar as estruturas em volta por exemplo se eu pego essa imagem e boto a mola aqui em cima ou aqui embaixo a região central que a gente está visualizando cá embaixo ele não vai conseguir ver o trajeto o quanto de mola falta e o quanto que ele precisa movimentar para dentro da estrutura ainda tá bom então o cateter balão é um outro recurso que ele utiliza nós temos que mostrar todo ele e toda a estrutura da micromola dentro do processo de implante tá aqui nós temos uma angiografia de controle se vocês repararem a gente tem ainda o cateter aqui dois fios um fio para o balão e o outro fio para a mola que vai chegando esse médico só vai soltar a mola aqui dentro do aneurisma cerebral que existe um dispositivo que ele aperta esse dispositivo vai causar um calor na ponta da ponta distal da mola que vai soltar ela do equipamento mas ele só solta ela depois que ele tem total certeza que essa mola tá dentro da luz do aneurisma somente não tá atrapalhando nenhum vaso em questão tá bom antes disso ele não solta ela de forma alguma porque se ele solta ela de forma inadequada o problema vai ser grande para o paciente então aqui a gente tem o resultado final da imagem da embolização cerebral a imagem pré-tratamento onde a gente consegue evidenciar os dois lobos do aneurisma e a imagem pós-tratamento onde a gente consegue evidenciar que o médico conseguiu embolizar os dois lobos desse aneurisma a gente tem um lobo aqui fechado totalmente por micromola a gente tem um outro aqui também totalmente fechado e além dele fechar essas duas esses dois lobos do aneurisma ele conseguiu preservar os vasos a gente tem a cerebral média aqui passando o fluxo bem tranquilo aqui abaixo a gente tem a outra bifurcação da cerebral média passando também e a chegada do fluxo sanguíneo normal para as estruturas cerebrais mais distalmente onde o vaso leva o sangue então pessoal esse é o tratamento endovascular em geral mas e aí Jean acabou o tratamento endovascular esse paciente está salvo do aneurisma cerebral opa tá não pessoal aí eu falo para vocês agora de um outro problema grande de um outro problema que mata mais os pacientes do que o tratamento em questão tá por que Jean a gente tem o vasospasmo cerebral vou falar para vocês sobre o vasospasmo cerebral agora e o que que esse vasospasmo cerebral acontece e o que ele causa nos pacientes o vasospasmo cerebral pessoal é o estreitamento difuso focal das grandes artérias cerebrais em geral secundária hemorragia subaracnoide ou seja é um procedimento é uma patologia que vai acontecer de 7 a 15 dias após a hemorragia por que isso acontece ele acontece como consequência da presença do sangue no espaço subaracnoide da base do crânio e da ação de produtos da sua degradação ou seja acontece um processo químico dentro do espaço subaracnoide porque esse processo químico vai irritar a parede dos vasos e o vaso por mecanismo de defesa própria ele vai reduzir de tamanho ou seja vai ter um espasmo ou uma redução do seu calibre uma redução da sua luz e isso automaticamente vai acontecer o que? desse ponto pra cá a gente vai ter uma redução do fluxo sanguíneo ou seja a gente vai ter uma redução da quantidade de aporte de oxigênio que chega aqui nessa estrutura e mais uma vez esse paciente vai sofrer com a falta de oxigenação sanguínea ele vai evoluir clinicamente mal e se esse paciente não for tratado de forma habitual ele pode vir a morrer no pós-tratamento tudo por conta do vaso do espasmo cerebral só pra vocês terem noção aproximadamente 70% dos pacientes irão desenvolver esse vaso do espasmo cerebral na segunda semana após a hemorragia entre 70% desse paciente 30 a 40% dos pacientes não ter sintomas relevantes sintomas graves e dos quais 20 a 30% desses pacientes vão vir a óbito olha só como que o número é grande mesmo se tratando desse paciente ele fica no CTI fica em observação alguns evoluem pro vaso do espasmo e mesmo se tratando o vaso do espasmo esses pacientes podem vir a evoluir a morte pode chegar a mórbito tá então pra vocês verem o quão é grave o aneurisma cerebral pra vocês verem o quão o tamanho do estrago que esse aneurisma cerebral pode causar nas pessoas então os métodos de radio os métodos de radio diagnóstico e a radiologia intervencionista em geral auxilia muito ajuda muito esses pacientes então como é feito o tratamento do vaso do espasmo cerebral lembra daquele cateter balão que eu falei lá atrás aqui ó mais uma vez ele vai aparecer o tratamento do vaso do espasmo cerebral ele é realizado através da angioplastia mecânica né o que é essa angioplastia mecânica é aquela angioplastia no qual nós vamos levar os balões para os vasos que estão restritos que estão com o seu calibre de tamanho reduzido pra que? pra balonar pra aumentar o tamanho da luz desse vaso pra que o fluxo sanguíneo volte a fluir de forma normal naquela estrutura mas a maioria das vezes não somente o tratamento mecânico a angioplastia mecânica vai resolver nós temos que usar também a angioplastia química a angioplastia medicamentosa ou seja são realizadas medicações vasodilatadoras como papavirina monofordia ou alguns outros medicamentos que vão dilatar a luz desse vaso vão aumentar o calibre dessas estruturas aumentando o suporte do vaso sanguíneo ali dentro e com isso reduzindo os sintomas causados pelo vaso espasmo cerebral tá pessoal só pra vocês terem noção aqui a gente tem uma imagem daquela mesma paciente voltou pra hemodinâmica de novo foi realizado a angiografia ou a telegrafia cerebral nós encontramos redução do calibre dos vasos da cerebral média aqui no segmento antes da bifurcação também então nós viemos colocando balão balão foi nós posicionamos de forma adequada olha como as imagens estão bem centralizadas bem no centro da imagem bem no centro do flat observem aqui também observem aqui o fio de suporte pra que esse balão chegue lá em cima e aqui o biomédico vai balonando e a gente vai mostrando pra ele a imagem de acordo com a localização que ele quer se encontrar aqui foi jogada a medicação também e aqui está o resultado final se vocês observarem tem uma redução mínima mas a gente um aumento mínimo na verdade mas a gente aumentou o calibre desse vaso aqui a imagem está mais pretinha porque a gente usou um filtro melhor enegreciu um pouco mais não está naquela fase mais de microcirculação porque a gente colocou a imagem um pouco mais precoce na fase arterial tudo bem? então esse é o procedimento realizado para o tratamento do vaso espasmo cerebral tá? então pessoal aqui a gente tem um pouquinho das referências bibliográficas que eu utilizei pra preparar pra poder preparar essa aula pra vocês espero que vocês tenham gostado tem alguns artigos muito interessantes algum material muito bacana que vocês podem estar procurando na internet tem um artigo de segurança e ressonância magnética do Mazola que eu sempre uso ele como referência o pessoal da MR Online está aí hoje presente o Ricardo o Michel parabenizar esses caras pelo trabalho que eles vêm fazendo em prol da ressonância magnética agradecer eles por tudo também mais uma vez então pessoal aqui é um pouco da referência que a gente falou o que vocês podem estar utilizando pra poder pesquisar um pouco melhor sobre o tema em questão que eu abordei e pra finalizar eu queria só deixar algumas mensagenzinhas pra vocês que eu gosto de utilizar muito nas minhas aulas que eu acho bem bacana uma delas é essa aqui seja fiel a sua profissão se dedique a ela sempre e estude estude muito e com certeza o seu futuro só lhe trará bons frutos não fiquem pensando pessoal que a gente vai começar hoje na radiologia se a gente vai ganhar muito dinheiro a gente vai ter um retorno a gente vai reconhecido é o que eu sempre falo com o pessoal o aprendizado é longo e a queda é rápida tá por mais que a gente quando a gente acha que sabe tudo na verdade a gente não sabe nada então o aprendizado ele é longo a carreira profissional ela exerce ela necessita de um grande tempo pra que nós possamos adquirir o conhecimento mas nós temos que ter uma força de vontade também correr atrás estudar fazer diversos cursos atualizações especializações capacitações que sejam pra que nosso conhecimento aumente a cada dia mais e não fiquem pensando nessa pessoa poxa meu patrão não vai me valorizar eu vou ser vou morrer de estudar vou diferenciar o meu salário hoje vai ser o mesmo daquele colega eu tenho 10 anos de profissão meu salário hoje vai ser o mesmo daquele colega que tá entrando ontem não pensem nisso não galera pensem em evoluir sempre pensem que a gente tem que tratar os nossos pacientes como nós estivéssemos tratando a nós mesmos os nossos parentes tá então o quanto de conhecimento a gente puder adquirir pra poder ajudar a salvar vidas façam isso pessoal eu acho isso muito legal isso muito bacana hoje as redes sociais nos permitem ter muito conhecimento hoje o pessoal passa muito material didático de graça pra gente a gente só não aprende se não quiser é diferente lá de 10, 12 anos atrás quando eu comecei a gente teve que destrinchar livro ficar noite mais noite com cara enfiado em livro pra poder entender alguma coisa pra vocês terem noção eu já tô há 6 anos na hemodinâmica já trabalhei 6 anos na hemodinâmica hoje eu tô focado na ressonância já estou há 6 anos na ressonância estudo todos os mesmos livros durante esses 6 anos tá faço pós-graduação faço especialização faço curso não paro até hoje por quê? porque eu consigo ajudar eu consigo salvar muitas vidas com o meu conhecimento então coloquem isso na cabeça de vocês não pensem em trabalhar somente em pensar em dinheiro pensem em trabalhar pra ajudar o próximo pra ajudar a salvar vidas pra ajudar a salvar pessoas esse é o nosso diferencial um outro recado que eu quero deixar aqui pessoal eu por exemplo eu escutei isso depois de começar a passar uma aula pra algumas pessoas aqui na minha região teve um grande amigo que chegou pra mim um grande amigo não um cara que eu não conhecia hoje é um grande amigo chegou pra mim e falou a seguinte questão eu todo receoso eu com medo eu gaguejando falando coisa que não tinha e às vezes era um tema no qual era um tema no qual eu conhecia muito mas só por conta do nervosismo do estresse eu não tava conseguindo desenrolar mas depois que eu fui dando aquela relaxada dando aquela respirada eu consegui fluir bem e o cara chegou pra mim e falou simplesmente isso daí que vocês estão vendo você aí duvidando de si mesmo e o pessoal lá fora assustados com o tamanho do seu potencial pessoal vocês do interior não deixem se rebaixar não porque tem uma galera do interior que sabe muito tem uma galera do interior que tem um potencial extraordinário mas por eles estarem restritos por eles estarem escondidos eles tem medo de passar esse potencial que eles tem esse conhecimento pra frente pessoal não façam isso não por favor bota a cara na reta é igual minhas meninas falam na maioria das vezes quando eu vou dar aula que eu vou palestrar alguma coisa assim elas falam assim comigo papai vai lá bota a cara no sol mostra pra eles como que é legal as coisas que o senhor faz mostra pra eles que é bacana mostra pra eles como que é bonito e vocês também pessoal vamos lá acelera esse motor aí vamos passar o que vocês têm de conhecimento pro pessoal tem muita gente que precisa tem muitos profissionais do interior que não tem acesso tem muitos profissionais do interior que não tem a qualidade que os profissionais do grande centro vão ter pra estudar então vamos lá ajuda vamos ajudar esse pessoal aí eu tô firme nesse propósito hoje pessoal pra quem não conhece ou não foi ainda eu tenho um canal no youtube que eu criei agora de pouco com o intuito de passar um pouco da minha vida um pouco do meu dia a dia pra essa galera passar um pouco até mesmo daquelas pessoas que querem fazer determinados exames mas tem medo desmitificar um pouco o que é a radiologia pra essas pessoas se vocês não conhecem eu ficaria muito satisfeito se vocês aparecessem por lá prestigiassem um pouquinho do nosso trabalho minha página é o Jean Miranda radiologia diferenciada e no instagram eu posto algumas coisinhas também falo alguns casos específicos se vocês não conhecem fiquem à vontade pra passar lá e conhecer um pouquinho do nosso trabalho e ver o quão bacana é o nosso serviço que a gente faz e no que precisarem pessoal meu contato tá aí eu estou à disposição podem contar comigo sempre eu não sei de tudo tá vou falar pra vocês a verdade o profissional que chegar e falar pra vocês eu sei de tudo pra mandar o que você quiser aí que eu sou bom eu desenrolo não acreditem nisso porque esse profissional na verdade ele não sabe de nada tá então o que eu sei pessoal o que tiver na minha alçada e eu puder ajudar vocês podem contar comigo e podem ter uma certeza do que eu não souber eu vou correr atrás eu vou pesquisar e nós vamos aprender juntos tá porque bons profissionais eles absorvem tanto a informação daquele colega que está estudando ainda aquele menino que está começando lá na carreira acadêmica quanto absorve o conhecimento daquele grande profissional que tem 20, 30, 40 anos então não subestime quem está começando agora não às vezes o aluno te fala uma vínculazinha assim ó que vai te acrescentar muito mais do que todo o tempo de carreira profissional que você tem então dê valor dê privilégio incentivem a galera que está chegando agora porque isso é extrema importância isso é muito bacana isso é muito legal e o pessoal precisa de gente que faça isso daí tá bom então é é isso aí espero que vocês tenham gostado desculpem eu estar falando já mais de se eu não me engano vai dar uma hora e meia cravada uma hora e meia não sete e meia oito e meia quase duas horas falando tá espero que vocês tenham gostado do conteúdo espero que eles tenham acrescentado um pouquinho no conhecimento de vocês obrigado por estarem aqui hoje as num sábado desse à noite parados assistindo o Jean Miranda o rapaz latino-americano sem dinheiro no banco sem parentes importantes e vivendo no interior como falou o Raul Seixas na sua letra né e vamos lá obrigado por essa troca de conhecimento de vocês obrigado por estarem aqui fico muito feliz de poder participar de alguma forma e tentar acrescentar algo na carreira profissional de vocês tá bom pessoal e aí Maria vamos lá querido Jean nossa foi sensacional cara muito show a sua aula deixa eu tirar aqui e voltar essas duas horas eu posso tirar aqui da página pra poder interagir melhor com você pode também não tem problema não tá espera só um pouquinho deixa eu finalizar vamos continuar senão vou fazer cagada aqui vamos continuar não mas tranquilo nossa olha assim a aula foi riquíssima com certeza essas duas horas que você disponibilizou a falar sobre esse conteúdo foi muito agradável foi de grande instrução pra nós todos as mensagens que você deixou ao final também são assim muito motivadoras né ao ponto que a gente a gente tem aqui tanto profissionais quanto alunos também ainda acadêmicos né então essas mensagens né que a gente sempre traz pros alunos pra quem tá aí na jornada até pra profissionais que tão aí com um certo tempo ou tem atuado na área são inspiradores e são motivacionais e você nos inspira a cada dia você é um profissional grande grandioso você como eu sempre falo né das pessoas que eu tenho conhecido a partir desse evento vocês são assim cara vocês são fora da curva assim porque vocês são muito show de bola vocês passam um conhecimento vocês têm uma didática uma forma de falar de transmitir o que vocês sabem de forma muito simples de forma muito adaptativa até pra quem já estudou pra quem não estudou então assim foi muito show de bola muito muito obrigada por esse sábado à noite aqui com você interagindo conosco e trazendo todo esse baixo conhecimento que você tem na sua carreira muito muito obrigada pessoal gostou quais foram os comentários aí que eu tava falando igual papagaio de pirata não devo me prestar atenção agora tô tentando ver o e a gente só tem elogio aqui pra você meu Deus ah tem um colega que tá me perguntando aqui ó você separou as perguntas aí sim sim a gente vai fazer agora pra tá fico feliz pessoal por vocês terem gostado tá fiz tudo bem humildezinho bem simples tá pra vocês tentarem entender de uma forma bem tranquila sem arrancar muita fumaça da cabeça de vocês é um trabalho bem simples feito com carinho feito de coração espero que vocês tenham gostado tá foi maravilhoso gente é muito muito show todo o conteúdo que você disponibilizou isso aqui duas horas isso aqui é uma pitada gente isso aqui dá um dá uma capacitação com a pós-graduação viu que é muito conteúdo é muito show de bola pois é eu tentei passar rápido pelos métodos se eu for falar em particular de um por um eu ia ficar o dia inteiro aqui vocês iam enjoar de mim até me mandar embora a gente ia ficar aqui até até segunda-feira quando chegasse o plantão sim sim é verdade verdade vamos aqui para as perguntas a Giovana falou pediu né no caso aqui para você repetir quais são as principais artérias acometidas pelo aneurisma pelo aneurisma né tá como eu disse lá atrás pessoal o aneurisma cerebral ele acomete principalmente os vasos que compõem o ciclo ou folígono de uíris como vocês queiram chamar tá por quê porque ali é uma região onde a gente tem uma dinâmica de fluxo mais acentuada né um divisor de fluxo divisor e controle de fluxos geralmente quando o paciente é hipertenso essas regiões de curvas ou até mesmo regiões mais afinadas são as que mais sofrem com o aneurisma cerebral então por exemplo a região da comunicante anterior é uma região onde a gente vai encontrar mais aneurisma cerebral tá a comunicante posterior também vai ser aquela região onde vai ter muita incidência de aneurisma cerebral a carótida oftalma a carótida oftalma que na verdade é um segmento um pouco mais afilado mas dependendo da alteração da dinâmica de fluxo ela vai sofrer com um pouco de aneurisma cerebral também esses aneurismas a nível de carótida oftalma e carótida comunicante posterior e carótida cavernosa como eu falei lá atrás pode comprimir o terceiro par crâniano lembrando que o terceiro par crâniano é o nervo óculos motor e esse paciente vão sofrer com sintomas parecidos com sintomas com pitose que é a perda de movimentação da pálpebra perda visual e algumas outras coisas mais outros aneurismas acometem também principalmente a bifurcação da artéria cerebral média que foi aquela que a gente abordou no relato de caso tem aqueles aneurismas em formato de boneco de posto que eu falei pra vocês que é o aneurisma do corpo e da artéria basilar mas existem outros vasos que podem acometer aneurisma também como eu mostrei lá na aula nas imagens que o Ricardo nos proporcionou que são os aneurismas da artéria do corpo caloso e caloso marginal mas os principais vasos são os vasos do fonegno de Willis e cerebral média e topo de basilar tá bom? Show de bola temos mais uma aqui da Giovanna em pacientes alérgicos ao iodo qual o procedimento para visualização dos vasos intracranianos? Tá geralmente paciente alérgico ao método de iodo ao contraste à base de iodo eles vão realizar um preparo antialérgico né isso pros pacientes que tem a questão de podem fazer o exame principalmente a anjo-TC e a arteriografia a nível ambulatorial tá por exemplo chega um paciente na emergência no qual nós diagnosticamos uma hemorragia subaracnoide proeminente de um aneurisma de ruptura de um aneurisma de qualquer parte em questão e a gente vai saber a gente não sabe a história desse paciente se ele tem alergia ou não aí nós vamos tratar uma faca aí nós vamos tratar duas doenças já aconteceu comigo gente eu pulei e vou pro cabrito pra ajudar o doutor na sala na hora mas aconteceu o paciente vai sofrer tanto da patologia que é o aneurisma cerebral e o paciente vai sofrer tanto com a reação alérgica então nós vamos ter que tratar no mesmo momento a reação alérgica do paciente né o anestesiologista vai dar os pulos dele lá com corticórdia terapia algumas outras medicações e o médico o neurocirurgião intervencionista ou ele dá uma segurada no procedimento até esse paciente melhorar clinicamente da questão do da reação alérgica ou os dois trabalham em conjunto tá o bicho pega tá mas a gente não geralmente quando o paciente vem em fase aguda e acontece isso a gente pena bastante mas pro paciente que já tem histórico de alergia e relata isso a nível ambulatorial a gente faz um preparo desse paciente pra que ele possa realizar o procedimento e sofra menos com os danos ou até mesmo não sofra nada com a reação alérgica tá bom mais ou menos aí que ela precisava saber show de bola tem mais uma pergunta aqui do Gleidson em um aneurisma tratado com a colocação do estente para oclusão do vaso existe a possibilidade de um rompimento neste mesmo local já tratado devido à fragilidade do endotélio ah sim na verdade ele quis dizer a respeito que nos aneurismas cerebrais a gente pode usar também estentes modeladores o que são esses estentes modeladores esses estentes modeladores são quando a gente é quando a gente tem o recurso os aneurismas largos de tamanho largo da entrada dele grande né a boca de entrada dele grande então os médicos usam o estente como forma de remodular o colo desse aneurisma ou seja deixar a entrada desse aneurisma de forma mais concisa ou protegida para que a mola não caia para dentro da luz desse vaso então nós colocamos tanto o estente quanto a mola dentro do aneurisma o estente fica na parede do vaso sadioca embaixo e a mola vai para o aneurisma geralmente esses estentes eles grudam na parede do vaso eles fazem a questão do endotélio em torno de 3 a 4 meses pode acontecer durante um determinado tempo não aconteceu comigo propriamente dito desses estentes se movimentarem por alguma falta de valor na meta adequada ou que seja ou até mesmo esse próprio estente causa uma dissecção no vaso e isso causa um transtorno maior mas já aconteceu se a gente tratar aneurisma aneurisma a gente bota micromolas as micromolas a gente coloca dentro do aneurisma o estente a gente coloca no vaso em questão já aconteceu de aneurismas gigantes que a gente tem que tratar eles em diversas vezes porque a quantidade de material que a gente coloca por dentro desse aneurisma é muito grande já aconteceu da gente tratar esses aneurismas gigantes e o paciente faz os primeiros controles de 4 em 4 meses depois aumentando o tempo de o paciente voltar para o primeiro controle ter criado um novo aneurisma ou seja o fluxo sanguíneo ali era tão grande tão grande que o que aconteceu o fluxo sanguíneo empurrou a bola para dentro do aneurisma em si onde ficou aquele colo criou o que a gente chama de um novo pseudoaneurisma então é necessário embolizar aquela parte que criou novamente para que não se tenha risco de sangramento mas pode acontecer de ressangrar sim se essa foi a pergunta dele ou se eu consegui responder a altura tá bom meu amigo show de bola tem mais uma pergunta da Emilian tem alguma dica para melhor diferenciar uma embolia de um aneurisma no exame por imagem ah sim vamos lá são dois eventos totalmente distintos tá a embolia na verdade seria um coágulo de sangue que se solte ou do coração ou de uma placa na carótida interna ou de qualquer uma outra determinada estrutura essa embolia esse trombo ele vai grudar em pequenos vasos ao ele se grudar nesses pequenos vasos ele vai causar o que a gente chama de AVC isquêmico ou seja AVC isquêmico agudo por que esse AVC isquêmico agudo? esse AVC isquêmico ele vai causar uma obstrução esse trombo vai fechar a luz do vaso e do ponto que ele fechar em diante geralmente ele gruda na cerebral média os ramos em diante não vai chegar a circulação sanguínea né e a falta dessa circulação sanguínea vai causar morte celular as estruturas vão sofrer então o tratamento para stroke que a gente chama que é o tratamento de AVC isquêmico agudo é diferente do tratamento endovascular para o aneurisma cerebral no stroke nós vamos levar materiais próprios dentro da artéria no qual nós vamos puxar aquele trombo limpar aquela artéria em específico para que o fluxo e dinâmica voltem a funcionar de forma normalmente já o aneurisma não o aneurisma ele vai causar um sangramento né é aquela hemorragia subaracnoide que a gente falou lá atrás aquele sangramento entre os espaços subdurais na maioria das vezes a hemorragia subaracnoide ela pode evoluir também por hemorragia intraparenquimatosa que é aquela hemorragia que acomete o parênquima encefálico então a gente diferencia essas duas estruturas por conta do evento e da imagem que a gente vai evidenciar na tomografia em fase subragulha existe um protocolo que chama Aspects que esse protocolo esse programa ele vai mostrar pra gente onde se tem uma diminuição do aporte sanguíneo e de onde pode se estar vindo a obstrução desse vaso sanguíneo em questão entendeu já na hemorragia subaracnoide a gente vai ver aquele sangue entre as estruturas cerebrais e isso vai diferenciar o AVC isquêmico que é causado por efeito tomboembólico do AVC da hemorragia da hemorragia subaracnoide em questão causada por uma ruptura de um aneurisma lembrando que hemorragia subaracnoide ela pode estar correlacionada a eventos traumáticos também a gente tem que correlacionar a clínica pra poder fechar esse diagnóstico tá bom? show temos aqui vários e vários elogios pessoal tô tentando ver devagarzinho aqui tem uma pergunta aqui da Maria Souza que o que leva o rompimento de um aneurisma e quais os sintomas mais comuns? tá o aneurisma ele se rompe geralmente o aneurisma sacular ele se rompe da seguinte questão a gente tem aqui um enfraquecimento do endotélio das estruturas internas endotélio das estruturas internas da parede do vaso tá geralmente esses pacientes ele tem problemas relacionados a hipertensão tabagismo diabetes fatores fisiopatológicos que vão acarretar e vão levar esse paciente a essa doença eu falo que os profissionais das técnicas radiológicas tem que ser bons fisiopatologistas também tem que entender fisiopatologia porque ele tem que saber qual o mecanismo de lesão que levou aquele paciente àquela doença entendeu de onde começou tudo lá atrás então se ele entender isso de forma conclusiva ele vai saber o que chegou a essa questão final então o aneurisma que leva o aneurisma a se romper é quando ele vai enfraquecendo a parede da luz do vaso o fluxo sanguíneo vai aumentando a força que a artéria tem que fazer para passar o sangue naquela região é muito grande o aneurisma é como se fosse uma bola de aniversário um balão uma bexiga como queiram chamar ele vai enchendo a gente vai enchendo ela de ar vai enchendo ela de ar vai chegar a ser determinado um ponto que ela não suporta aquela quantidade de ar daquela estrutura então ela tem de explodir ou seja ela tem de a se romper então o aneurisma quando ele se rompe ele causa estragos muito grandes e os principais sintomas que a gente tem no aneurisma cerebral roto é uma cefaleia de origem súbita aquela cefaleia que começa do nada a doer a cabeça da gente sem melhorar o remédio sem nada esse paciente vem a evoluir com desmaio com perca de consciência e até mesmo não sente estímulos nenhum então os principais sintomas são esses mas pacientes alguns pacientes que não apresentam sintomas eles são pacientes assintomáticos tá a gente só acha durante a avaliação médica radiológica de uma forma em geral tá bom então pode ter também aquele fator genético né que a gente falou lá atrás aqueles 15% aqueles 15% de pacientes que tem histórico na família esses pacientes podem vir a ter um aneurisma cerebral sem ter sintomas também tá joia joia nós venha continue tá legal pra caramba isso aí bom de perguntas a gente encerrou na da Maria e os demais comentários aqui só são elogios o Michel disse que agora tá com medo da aula dele porque o nível tá depois da sua aula que isso Michel outro monstro né se garante demais nossa mãe me baseia nesses caras aí como referência tem um monte os que já passaram eu assisti a aula deles também pra poder tentar pegar o pique do pessoal que eu não estou acostumado a participar de eventos de proporção como esse né só do cantinho aqui da minha terrinha então não participo de grande coisa assim mas vim acompanhando o pessoal vim como que eles vinham se expressando durante as aulas falei opa eu acho que dá aí consegui facilitar um pouquinho de um pouquinho do outro pra poder tentar meu querido no mais só temos elogios aqui no nosso chat eu quero agradecer gente a cada um que esteve aqui na nossa sala prestigiando esse grande mestre que é o Jean Miranda sigam ele nas redes sociais vocês vão aprender muito visualizem o canal do youtube vou deixar pra vocês lá no grupo nosso grupo eu vou deixar o canal do youtube o instagram vocês podem estar seguindo ele é uma pessoa super acessível super gente fina como vocês viram aqui um amor de pessoa e um profissional não ele é o grande profissional meu querido que isso obrigado do seu jeito singelo e humilde você se torna grandioso pela sua competência extrema que você tem e um conhecimento assim vasto dentro da área que você trabalha assim como em outras áreas que compete a radiologia eu só fico muito grata por cada dia estar aprendendo com vocês que pra mim são referências eu digo pra todos que estão aqui né aqui no nosso grupo e dentro da sala de aula aqui agora e que estão assistindo pelo youtube também né esses caras que estão passando aqui são pra mim Maria mesmo tecnóloga formada há bastante tempo na área eles pra mim são grandes referências né são pessoas que eu me inspiro são pessoas com a competência assim fora de série e que ao ver cada um e o trabalho de cada um me inspirou a criar inspirou o NPK a criar esse evento pra que mais pessoas também pudessem se inspirar nesses mestres que estão aqui no Jean Miranda o grande Jean Miranda que é um grande mestre pra todos nós então só tenho a agradecer meu querido a gente tá cheio de elogios aqui pra você no chat obrigado cara obrigado a todo o pessoal que participou obrigado amigo Marley tem também Marley é um outro colega que eu conheci nas redes sociais o cara é diferenciado também sabe muito obrigado Marley pela sua presença amigo obrigado por prestigiar aí fico muito feliz da sua presença de todos vocês pessoal obrigado mesmo de coração tô muito feliz por estar participando de poder ter ajudado de alguma forma né com meu humilde conhecimento e eu tô feliz satisfeito que vocês gostaram isso me motiva ainda mais aprender mais a evoluir ainda mais pra poder ajudar muito mais pessoas né e quem precisar pessoal tô à disposição tá fica à vontade pode entrar em contato comigo não tem essa não ensina até o pulo do gato se puder não gosto de seguir a informação não ah meu Deus peraí que eu esqueci uma pergunta aqui que tava lá no grupo e eu olhei só do chat peraí vamos aqui pra mais uma pergunta da Raimundi Raimundi você não vai ficar sem a pergunta não tranquilo tô com tempo a angiografia 3D e a arteriografia é uma realidade no SUS ou só na rede privada não pessoal não isso aí em qualquer serviço tá vai depender muito do equipamento existem equipamentos que não existem esse recurso que é o recurso da imagem 3D que é a angiografia 3D tá mas todo o serviço que tenha um angiógrafo com o recurso de imagem tridimensional o neuroradiologia intervencionista ele usa ela como arma como recurso pra poder achar a posição de trabalho no menor na melhor possível por quê? porque isso dá mais segurança pra ele ele toma uma dose de radiação menor ele expõe menos o paciente aos meios de contraste e o tempo de exame acaba o mais rápido possível pra que esse paciente vá para a UTI neurológica e tenha os cuidados clínicos cabíveis pro tratamento dele tá vai depender muito do equipamento isso não diferencia de convênio pra SUS não tá vai depender mesmo do equipamento que o serviço tem à disposição pra realização do tratamento tá bom? certinho muito obrigada tem uma segunda pergunta que ela também fez se você trabalha no setor público ou privado eu sou do povão eu trabalho no hospital qual trabalho ele é filantrópico né o que tem essa hemodinâmica ele é filantrópico a gente atende 70% dos pacientes SUS e 30% convênio a mesma qualidade de atendimento que a gente oferece pros pacientes do convênio a gente oferece pros pacientes SUS a gente não diferencia essa questão de preto de branco de rico de pobre a gente oferece a mesma qualidade nós somos nós temos um processo de humanização excelente pra atender esses pacientes da melhor forma possível tá então eu trabalho na filantropia né a gente sabe que a filantropia ela tem recursos de diversas partes e o hospital eu só tenho a agradecer ao hospital que eu trabalho porque ele tem de tudo cara a gente tem cirurgia videolaparoscópica a gente tem cirurgia cardíaca a gente tem cirurgia cirurgia neurológica a gente tem cirurgia geral a gente tem de tudo diagnóstico a gente tem TC tem raiz X a gente tem ressonância magnética a gente tem medicina nuclear nós temos também radioterapia eu sou extremamente satisfeito no serviço que eu trabalho porque ele me oferece muito conteúdo muito material principalmente material pra publicação e divulgação de trabalho científico tá pessoal é outra área importante que a gente tem que frisar mais nós profissionais das técnicas radiológicas publicamos pouco a gente tem que contribuir de uma forma melhor pra ciência viu tem que escrever mais um pouquinho trabalho artigo científico dá um pouco de trabalho trabalho com cansaço né mas a gente tem que procurar escrever mais aqui eu tô começando é uma área fantástica sim agora eu tô começando a enganjar junto com os médicos aqui a gente tá preparando algumas coisinhas eu já tenho até um projeto de mandar algo pra JPR do ano que vem talvez saia alguma coisinha nossa lá se Deus quiser é o meu objetivo meu objetivo é tentar conseguir palestrar em JPR e no colégio da CBR tô trabalhando pra isso e se Deus quiser um dia vai dar certo meu querido você grandioso como és o céu é o limite você está no processo certo você tá no caminho certo você tem demonstrado pra acredito que a rede social ela é uma ela é uma porta escancarada pro Brasil e pro mundo todo então você tá sendo visto aqui por pessoas de todo o Brasil é dos mais diferentes lugares então com certeza você mostrou quem é o Jean Miranda e quem é o profissional Jean Miranda competente e grandioso como és que isso obrigado Maria deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu esqueci meu povo multi Maria porque tem que dar conta do do grupo do 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 YouTube mas eu fiz todas as perguntas né aqui já já visualizei todas as perguntas e eu só tenho a agradecer tá Jean muito obrigada obrigada ao pessoal que ficou aqui no na nossa aula que participou que tava aqui interagindo muita gente falou ai minha internet não tá dando meu Deus tô perdendo não vai perder nada tá tudo gravado vocês vão poder reprisar tendo dúvidas pode mandar pra gente que o Jean também pode tá respondendo também algumas perguntas extras que vêm a surgir tá bom gente então é isso muito obrigado esse encontro no sábado foi maravilhoso nós encerramos essa segunda semana com esse grande mestre que está aqui à nossa frente Jean Miranda então foi um sucesso a nossa jornada até aqui essa semana começou brilhante e encerra de forma brilhantíssima com você meu querido foi assim show de bola muito obrigado aos mestres que estão aqui no nosso te prestigiando né o Ricardo Michel Marley Rubem muitos muitos caras o Adriano também tava aqui né tô falando que vocês estão de parabéns não canso de falar isso muito show então é isso meu querido muito obrigada mesmo por toda a tua disponibilidade e a tua ajuda e a tua singela força de vontade humildade de estar aqui conosco e compartilhando todo o teu saber o que você tem aprendido em toda a sua jornada obrigado obrigado Maria obrigado pela oportunidade obrigado a todos que participaram da aula obrigado por tudo pessoal é passamos um bom tempo do nosso sábado aqui agora vamos descansar com a graça de Deus segunda-feira o bicho pega de novo e Maria sempre que precisar estou à disposição pode contar comigo tá que eu puder dentro do meu humilde conhecimento estou à disposição me coloca lá no grupo VIP para eu poder dialogar vamos jogar ele no grupo gente que vocês vão cheio de perguntas pode perguntar um monte de coisa para ele tá joia obrigado pessoal boa noite a todos boa noite Jean boa noite a todo mundo que esteve aqui na sala galera foi o show essa semana e semana que vem tem muito mais para a gente estar aprendendo com vários mestres que vão entrar aí nessa semana que vem também muito obrigado a todos obrigada Jean boa noite fiquem com Deus e até breve